da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Presidência, nos termos parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera a aprovada. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência pública. A presidência informa o recebimento de ofício do senhor Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, prestando informações relativas ao requerimento 11.008 de 2022, publicado no Diário do Legislativo em 2 de junho de 2022. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 879, de 2019, em segundo turno, institui o Programa Estadual de Direito na Escola, de autoria do deputado Fábio Velar de Oliveira. Eu sou a relatora que passo a ler o parecer. De autoria do deputado Fábio Velar, a proposição empígrafa institui o Programa Estadual de Direito na Escola. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, retorna agora a proposição a esta comissão para receber dela aparecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o 102 do Regimento Interno. O projeto de lei em epígrafa institui o Programa Estadual de Direito na Escola, com o intuito de obrigar. As escolas a prover, com recursos financeiros próprios, profissionais, para ministrar conteúdos de direito nas escolas, conforme diretrizes emanadas da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, que gozaria de prerrogativa, de estipular os requisitos para a atuação dos profissionais no programa, de selecioná-los, fiscalizá-los e puni-los quando necessário, de elaborar o conteúdo e o material didático a ser utilizado no programa. Ao analisar o projeto, a Comissão de Constituição e Justiça apontou a impossibilidade de se estabelecerem as obrigações ao AB por meio de nova norma estadual. Esse aspecto, por si só, inviabilizaria diversas disposições da proposição. Para sanar os vícios apontados, aquela comissão apresentou o substitutivo número um. Por seu turno, essa Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia entendeu que a OAB não integra a administração pública e, portanto, não tem prerrogativa e nem legitimidade para intervir diretamente em políticas públicas. Também pontuou que tal intervenção violaria não apenas a autonomia concedida às instituições de ensino para elaborar e executar suas propostas pedagógicas, mas também a de administrar seu pessoal e recursos financeiros. Assim, opinou pela aprovação da matéria, na forma de substitutivo apresentado pela Comissão de Justiça, posicionamento ratificado pelo plenário da Casa. Ao analisar novamente a matéria durante o segundo turno de sua tramitação, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno, com a ressalva de que a redação da proposição ainda requer reparos. Ainda para adequá-la à técnica legislativa, apresentamos, ao final deste parecer, substitutivo ao vencido em primeiro turno, com o objetivo de condensar os objetivos que se pretende incluir na Lei nº 15.476, de 2005, em um parágrafo único do artigo 1º, de modo abrangente. Diante do exposto, estamos pela aprovação do projeto-lei nº 979, de 2019, no segundo turno, na forma de substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno. Substitutivo nº 1. Altera a Lei nº 15.476, de 12 de abril de 2005, que determina a inclusão de conteúdos referentes à cidadania nos currículos das escolas de ensino fundamental e médio. Artigo 1º. Fica acrescentado, artigo 1º da Lei nº 15.476, de 12 de abril de 2005, o seguinte parágrafo único. Os conteúdos e atividades a que se refere o CAPT terão como objetivo promover a formação cidadã dos estudantes e prepará-los para atuar na construção de uma sociedade democrática, justa, solidária e sustentável. Esta lei entre em vigor na data da sua publicação. É este o parecer que está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerro a discussão. Em votação, os deputados e a deputada que discordam do parecer, por favor, se manifestem pelo chat ou ao microfone. Não há manifestação em contrário. O parecer foi aprovado. Projeto de lei nº 3.574, de 2022, em primeiro turno, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, declara como patrimônio histórico e cultural e material da educação de Minas Gerais à Escola Estadual Governador Milton Campos, localizado no município de Belo Horizonte. O projeto será retirado da pauta porque a sua análise de mérito será feita pela Comissão de Cultura. É isso que eu tenho que falar? Ou seja, por falta de pressupostos regimentais. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende... Essa fase nós já vencemos. Passa-se agora a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 11.181, de 2022, em turno único, de autoria do deputado Coronel Sandro, requer que seja formulado manifestações de apoio ao Colégio Recanto do Espírito Santo pela manutenção dos valores cristãos e liberdade de ensino no ambiente escolar. Requerimento 11.241, de 2022, em turno único, requer que seja formulado voto de congratulações com a Universidade Estadual de Montes Claros, Zona e Montes, pela comemoração dos 60 anos de existência celebrados em 24 de maio de 2022, pelos enormes serviços prestados à coletividade na sua área de abrangência e pela contribuição ao desenvolvimento regional sustentável do Estado. De autoria da deputada Leninha, requerimento 11.249, de 2022, de autoria do deputado Dr. Paulo, requer que seja formulado voto de congratulações com os senhores José Dias da Silva Neto, Taylor Brandão, Antônio Carlos Brandão, Marcelo Renato Júnior, pelas posses como reitor, vice-reitor, diretor e vice-reitor, respectivamente, da Universidade do Vale do Sapucaí, no mês de maio de 2022, e que sejam enviados certificados e congratulações a todos os homenageados. Esses são os requerimentos dessa fase. Estou destacando o requerimento 11.181, de 2022, para votação em separado. Pergunto aos colegas se desejam destacar mais algum outro requerimento para votação em separado. Obrigada. Não havendo manifestação, nós votaremos em bloco requerimento 11.241, de 2022, de autoria da deputada Leninha e 11.249, de 2022, de autoria do deputado Dr. Paulo, em bloco. A deputada e os deputados que discordam dos requerimentos, por favor, se manifestem ao chat ou ao microfone. Não havendo manifestação em contrário, os requerimentos estão aprovados. O requerimento em votação, o requerimento de autoria do deputado Coronel Sandro, 11.181, de 2022, em turno único, eu destaquei porque estou manifestando o meu voto contrário. Se algum deputado... Como é que eu faço essa votação? Eu estou votando o contrário, eu tenho que fazer a nominal? Sim. Deputado Betão, nos escuta, como vota nesse requerimento que está destacado por mim? Deputada, poderia fazer a leitura novamente do requerimento? Sim. Requerimento 11.181, que seja formulada a manifestação de apoio ao Colégio Recanto do Espírito Santo pela manutenção dos valores cristãos e a liberdade do ensino no ambiente escolar, de autoria do deputado Coronel Sandro. Voto contrário, presidente. Obrigada, deputado. Como vota, deputado, professor Cleiton? Seu microfone está fechado, deputado. Eu voto em branco. Eu queria entender o que dessa manifestação. O deputado não se encontra aqui, então, eu voto em branco. Obrigada, deputado. Com um voto em branco, dois votos contrários. O requerimento foi rejeitado. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão, o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire, requerimento de comissão 2.512, requer que seja realizada a audiência pública para debater as consequências dos bloqueios pelo Ministério da Educação do orçamento previsto para 2022 no funcionamento dos institutos e das universidades federais. Os deputados e a deputada que discordam do requerimento, por favor, se manifestem ao chat ou pelo microfone. não houve manifestação. Em contrário, o requerimento foi aprovado. Eu vou fazer os meus outro dia, gente. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a necessidade da retomada das nomeações dos candidatos aprovados no edital da Secretaria de Estado da Educação, número 7, 2017, e a apresentação de cronograma de nomeações para os cargos vagos existentes. Nós vamos fazer a composição da mesa de trabalho para a nossa audiência pública. Estamos com um convidado virtual e a maioria dos convidados e convidadas presencialmente conosco. Quero convidar a tomar assento à mesa o deputado federal Rogério Corrêa, que está aqui conosco na Assembleia Legislativa nesta terça-feira. Bem-vindo, deputado. Muito obrigada pela presença. Convidar também a estar conosco a professora Denise de Paula Romano, que é coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Bem-vinda, Denise. Convidar a subsecretária da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Kênia Dias Duarte, que aqui está representando a secretária Luísa Cardoso Barreto. Obrigada pela presença, Kênia. Seja bem-vinda também. Convidar a Glaucia Cristina Pereira dos Santos, subsecretária da Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos, a Secretaria de Estado da Educação, representando a secretária, Júlia Figueiredo Goitacá Santana. Convidá-la a compor a mesa conosco também e agradecer pela presença. Convidar, está conosco já virtualmente, Valmir Peixoto Costa, procurador do Estado de Minas Gerais, representando o Sérgio Pessoa de Paula, advogado-geral do Estado. está conosco virtualmente, aqui na sala virtual. Gostaria de indagar o deputado professor Cleiton, se quer fazer uso da palavra, nesse momento. Presidenta, gostaria, sim, se puder. Com a palavra, então, deputado. Primeiro, saudá-la, parabenizar pela iniciativa de convocar essa audiência pública, manifestar também meu apreço pelo deputado Rogério Corrêa, por ser esse parceiro de primeira hora dessa comissão e um grande batalhador pelas causas da educação. Saudar a Denise, na pessoa da Quênia também, saudar todos os representantes, tanto da Secretaria de Educação, quanto da Secretaria de Planejamento, e também agradecer a presença aqui do doutor Valmir, que eu acho importantíssima a presença da AGE para que a gente possa esclarecer alguns pontos que são importantes nessa discussão. Presidenta, eu gostaria de fazer a leitura aqui de uma mensagem que eu recebi logo pela manhã. Uma mensagem de muitas mensagens, eu tenho certeza que não tem sido diferente em relação a Denise, ao Sindhute, em relação ao seu gabinete, à sua pessoa, mas veja só, diz aqui a mensagem, olha só como está a educação nas escolas estaduais de Minas Gerais. Agora é assim, o professor está de licença, a escola não pode contratar substituto. Minhas filhas estão sem professor de matemática, porque o governo não deixa a escola contratar. Pode isso? Já ficaram mais de dois anos sem aula, e quando volta, é essa vergonha. Não se importam com o aprendizado dos alunos, não estão nem aí no ensino das crianças. A escola não tem culpa, mas a culpa é de ordens superiores. É preciso esclarecer que nós temos total conhecimento de que o que está ocorrendo vem de uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Mas a pergunta que eu deixo, presidente, até quando esse governo vai continuar terceirizando os problemas? Até quando ele vai continuar colocando a culpa nos outros? Ora, a culpa é do PT, ora, a culpa é do governo Pimentel, ora, a culpa é do presidente Agostinho Patrus, ora, a culpa é da Assembleia, ora, a culpa é do Supremo Tribunal Federal. E aí, é importante, como eu dizia, a presença do doutor Valvi, porque nós sabemos que esse problema, ele parte exatamente de uma resolução, vou chamar assim, do Supremo Tribunal Federal, que vai dizer que a possibilidade de contratação temporária para o exercício de atividade, que seria de caráter permanente, ele foi considerado ilegal e inconstitucional em Minas Gerais. É um precedente do Supremo Tribunal Federal. Agora, o que eu quero trazer aqui, doutor Valmire, demais convidados, primeiramente que a gente tem um problema, que é a questão daqueles que passaram no concurso público e estão esperando há anos, e alguns há meses, porque a senhora se lembra muito bem, presidente, quando nós estivemos numa reunião com o secretário de Planejamento na época, doutor Otto Levi, estava presente também a Denise, não me recordo se o deputado Betão estava conosco, mas que havia uma promessa do cumprimento de um cronograma que seriam chamados alguns milhares aí de professores para preencherem essas vagas que hoje estão preenchidas por contratação temporária, isso não aconteceu. Como isso não aconteceu, nós continuamos aqui então naquilo que a lei chama de excepcionalidade. E aí, doutor Valmire, eu recordo aqui o artigo 37 da Constituição Federal, sobretudo do deputado Rogério Corrêa, no seu parágrafo nome que diz que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, o que eu chamo a atenção aqui é que nós estamos tratando de educação, nós estamos aqui discutindo um serviço que é essencial, que é básico e que nesse momento está comprometido. Primeiro, que aqueles professores, aqueles servidores da educação que têm o direito de gozarem as suas velhas prêmios, não estão podendo, exatamente porque não podem ser substituídos por professores contratados. Aquelas escolas onde você tem professores que estão adoecendo fruto aqui no sul de Minas, por exemplo, com essa nova variante da gripe, pegando para tudo quanto é lado, além do coronavírus, que é um mal que nós ainda não conseguimos eliminar. E aí, as escolas estão impedidas de substituírem esses professores e os alunos estão ficando sem algo. Mas, volto a repetir, essa regra excepcional, ela tem que ser aplicada estabelecendo limites e condições para contratação temporária. É um dispositivo constitucional que dispensa caráter excepcional ao concurso público para atender essa necessidade, que é uma necessidade de interesse público. Então, uma vez que o nosso executivo não opta, não promove há muito tempo o concurso público no estado de Minas, nós estamos diante de uma situação que é gravíssima, que não só gera o desemprego, mas gera o problema da falta de atendimento de um serviço essencial. Portanto, não sendo possível a contratação temporária de profissionais de educação em situação permanente, a pergunta que eu faço é qual a política, qual é a solução que o governo pode nos apresentar nesse momento? Porque a natureza permanente da educação necessita que as suas atividades aconteçam sem colapso. Portanto, para não me alongar, porque a discussão aqui é uma discussão longa e exige nesse momento uma certa urgência, nós não podemos permitir que esse caráter excepcional ele deixe de ser nesse momento aplicado para contratar servidores destinados a suprir essa demanda eventual. Volto a repetir, a educação é atividade essencial e permanente. E quero encerrar mesmo aqui, Presidenta, dizendo que não é um problema só da educação básica, não é um problema só do ensino médio em Minas Gerais, problema também das nossas universidades estaduais. Ontem, simplesmente as aulas, o curso de medicina da Universidade do Estado de Minas Gerais de Passos, elas pararam, porque a maioria dos professores lá estavam contratados nesse caráter temporário. Então, queremos que o governo do Estado apresente uma solução e pare de terceirizar o problema como ele tem feito constantemente, como tem sido o discurso o tempo todo desse governo. Então, fica aqui a minha pergunta, nós estamos aqui como legisladores, como fiscalizadores, trazendo a discussão para a Assembleia, mas esperando que o governo apresente uma solução que seja constitucional, viável, plausível e aplicável. Obrigado, Presidenta. Obrigada, deputado professor Clayton, acho que como já um dos encaminhamentos dessa audiência, ao final, se nós tivermos quórum, já votamos, a realização da mesma audiência igual nós estamos fazendo hoje para debater a situação dos professores de nível superior, da educação superior. Requer também a necessidade, a Comissão de Educação sempre esteve atenta e em diálogo com todas as pautas e demandas da UENG e da nossa Unimontes, e da mesma forma que vamos debater hoje, acho que a nossa tarefa é fazer um debate com a participação e presença das reitorias da UENG e da Unimontes, também dos sindicatos que representam a do Unimontes e a do UENG e com o governo do Estado. Então, vamos apresentar aqui o requerimento, tendo o quórum como encaminhamento dessa reunião, nós votamos ao final e já agendamos essa audiência. E o objetivo dessa audiência, no caso do concurso, é ser a segunda ou terceira audiência que nós realizamos debatendo exatamente o cronograma de nomeações. Nós realizamos uma visita técnica à Secretaria de Planejamento e Gestão em 2019, onde foram, juntos com o Sindhútil, onde foram retomadas as nomeações que ficaram paralisadas no primeiro semestre de 2019. As nomeações foram retomadas e, depois, aqui na comissão, nós realizamos umas duas audiências públicas exatamente com o mesmo foco, debater cronograma de nomeações de concurso público. Então, essa questão é uma questão que a Comissão de Educação está, esteve atenta durante toda a legislatura, acompanhando, apresentando e aprovando requerimentos para o cronograma de nomeações de concurso público, realização de novos concursos públicos durante toda a nossa legislatura. Foram inúmeras proposições aprovadas aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia. Eu quero cumprimentar os profissionais de educação que estão aqui. Sei que viajaram, muitos viajaram a estrada a noite toda, estão representando a categoria e realizaram agora, no período da manhã, uma manifestação na cidade administrativa. Hoje é o quinto dia útil, então é o dia que o governo do Estado faz o pagamento da primeira parcela do salário, porque a segunda parcela o governo está ficando com ela, que são os reajustes atrasados e devidos ao piso salarial profissional nacional. Então, parabenizar pela realização da luta e da manifestação. E nós agendamos essa audiência exatamente num dia que fosse possível uma maior presença e participação dos profissionais da educação. Nós estamos aqui, então, com a presença da Advocacia Geral do Estado, com a CEPLAG, com a Secretaria de Estado da Educação, além do próprio Sindyut, que faz essa luta e a representatividade da categoria. Porque a nossa expectativa, essa audiência é um requerimento de minha autoria, a nossa expectativa é que nós terminemos essa audiência com a categoria esclarecida e com encaminhamentos muito concretos a respeito do debate, não só das nomeações, mas da situação, como é que vai ficar a rede estadual considerando a última decisão do STF na DPF 915. Eu vou fazer um breve histórico exatamente porque a Comissão de Educação tem feito esse trabalho de acompanhamento, fiscalização e cobrança em relação a essa situação desde o início da legislatura. Então, portanto, desde 2019 esse assunto é pauta nossa aqui na Comissão de Educação. Nós temos hoje, de acordo com dados do Tribunal de Contas do Estado, 53% dos professores de educação básica com vínculo precário, com vínculo de contrato temporário ou o nome atual pela convocação. Isso quer dizer que nós temos mais de 82 mil professores de educação básica nessa situação de vínculo precário. Os especialistas da educação que também estão atingidos por essa decisão do STF, nós temos 48% dos especialistas com vínculo precário. Nós estamos falando, então, de mais de 5 mil profissionais, especialistas da educação básica com vínculo precário. Se nós buscarmos o portal da transparência, são dados agora de junho de 2022. Nós temos do edital número 7 de 2017, aguardando nomeação dentro das vagas divulgadas no edital, 5.637 pessoas. Nós temos, aguardando nomeações fora das vagas divulgadas no edital, 21.448 pessoas. Então, nós temos aí um número significativo de profissionais que aguardam a nomeação, muitos dos quais devem estar convocados e devem ocupar, inclusive, um cargo vago que poderia estar sendo ocupado se efetivo fosse. Um levantamento, quando nós comparamos a média de remuneração entre quem hoje é convocado e quem é contratado, nós vamos ver uma diferença grande de remuneração entre quem é convocado e quem é efetivo. Porque quem é efetivo vai tendo, mesmo que com muita dificuldade, porque o governo trava muito, uma política de carreira. O designado ou o convocado, que é o nome atual, ele trabalha sempre recebendo salário inicial. Então, a quantidade de cargos, a excessiva quantidade de cargos vagos, não ocupados por efetivos, mas sempre por contratos temporários, é um mecanismo de economia para o Estado. Porque os colegas que estão convocados em cargos vagos, que poderiam estar sendo nomeados e sendo efetivos nesse momento, eles não têm acesso à carreira e vão passar toda a sua vida, 20, 30 anos, contratados ou, em termo atual, convocados, recebendo salário inicial de carreira. Então, o Estado, ele faz uma economia nas costas desses profissionais, porque ele sempre, sempre ele será negado à política de carreira, porque a política de carreira é exclusiva para o servidor de efetivo. Então, esse é um elemento importante, porque nós termos hoje mais de 80 mil professores convocados, boa parte, em cargos vagos, evidencia também uma política de precarização das condições de trabalho. sempre salários iniciais que são praticados aos servidores convocados. Ainda, sobre como chegamos até aqui, nós estamos, primeiro, com o concurso em vigor, está válido, então, em plenas condições de realizar nomeações, não há impedimento da legislação eleitoral nem para a realização de um novo concurso, no momento em que nós nos encontramos, mas eu quero fazer um rápido histórico, porque esse debate nós fizemos quando da votação de um projeto de lei que o governo do Estado encaminhou aqui à Assembleia Legislativa. Em 2020, nós debatemos um projeto de lei e aprovamos uma nova legislação após duas declarações de inconstitucionalidade. E lá naquela oportunidade, em 2020, nós alertávamos que o Estado precisaria fazer uma política permanente de concursos e nomeações em cargos vagos. Sempre existirão contratações no Estado, na educação. Nós temos situações de licenças, férias-prêmio, férias regulamentares, licenças à maternidade, adoecimentos, a nossa categoria que está muito adoecida em função das condições de trabalho que são submetidas. Então, sempre teremos contratações temporárias nessas situações que a legislação estabelece como excepcionais. Nosso problema em Minas Gerais é que o Estado tem feito da excepcionalidade a regra, mantendo uma política de contratação permanente em cargos vagos, o que leva sempre o poder judiciário a julgar novamente, e é o que nós estamos enfrentando agora, essa prática do Estado de fazer aquilo que é excepcional a regra. Esse é o problema que nós estamos enfrentando hoje e continuaremos a enfrentá-lo se o Estado não alterar a sua dinâmica administrativa. Eu começo lembrando da ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pela Procuradoria Geral da República e que foi, declarou inconstitucional o artigo 10 da lei 10.254 de 1990 e o artigo 7, parágrafo 1º da lei 9.726 de 1988. Essa ação foi julgada no STF, que foi a DI 5.267. Nessa ação direta de inconstitucionalidade, o que o STF à época definiu na sua votação. O artigo 10, o inciso 2 da lei 10.254, especificamente, ao permitir a designação temporária em caso de cargos vagos, viola a regra constitucional do concurso público, porquanto trata de contratação de servidores para atividades absolutamente previsíveis, permanentes e ordinárias do Estado, permitindo que sucessivas contratações temporárias perpetuem indefinidamente a precarização das relações trabalhistas no âmbito da administração pública. Estou lendo parte aqui da decisão da DI 5.267, que foi uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República e que já teve a sua decisão declarando inconstitucional o artigo 10, inciso 2 da lei estadual 10.254. Nessa decisão, o governo do Estado chegou a apresentar recurso com pedido de modulação dos efeitos da decisão. O Estado pediu que fosse concedido a ele cinco anos para que pudesse ter adequação em relação a essa declaração. No entanto, à época da discussão aqui na Assembleia, nós levantamos essa questão, o recurso do Estado, quando foi apresentado ao STF, não foi assinado pelo governador, apenas pelos procuradores, o que levou o ministro relator do STF a decidir pelo não recebimento do recurso. Essa decisão foi publicada em 10 de outubro de 2021 e houve o trânsito em julgado em 28 de 10 de 2021. Quando transitou em julgado, eu encaminhei ao governador a solicitação de um planejamento de organização no Estado, de nomeações de concursos, de realização de novos concursos, porque o que nós precisaríamos é ter um processo planejado do Estado em relação a esse grande número de cargos vagos na rede estadual. Bem, depois do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público do Estado, ajuizou uma ação em 5 de 10, essa ação foi ajuizada em 2016, em face da legislação estadual, que é a Lei 18.185, de 2009. O Estado interpôs, também teve declaração de inconstitucionalidade da lei, de toda a lei, o Estado interpôs recurso no qual o Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão para estabelecer o prazo de três anos para que o Estado se adaptasse à nova realidade, ou seja, tomasse todas as medidas para a realização de concurso público e regulamentasse de maneira correta os contratos temporários a partir de 1º de fevereiro de 2018, data em que a decisão foi publicada e o prazo final se encerrou em 1º de fevereiro de 2021. Exatamente em função dessa também declaração de inconstitucionalidade pelo STF é que aqui na Assembleia o governo do Estado enviou um novo projeto de lei e que foi votado aqui pela Assembleia Legislativa a Lei 23.750. E ela foi votada no final de 2020, se tornou lei em 23 de dezembro de 2020. o artigo 1º da lei no seu parágrafo 2º está determinando que o Poder Executivo dará prioridade à realização de concurso público para suprir insuficiência de pessoal. Já na lei aprovada em 2020, a Assembleia Legislativa, porque esse foi um dispositivo que foi acrescentado por nós aqui na Assembleia durante a tramitação do projeto, já apontávamos a necessidade do Estado ter como eixo realização permanente de concursos públicos para a ocupação dos cargos vagos existentes no Estado. Essa legislação, inclusive, é uma legislação geral, ela não era específica para a educação. Bem, depois que nós aprovamos essa legislação, na ausência de um planejamento do Estado em relação a nomeações e concursos, o Estado continuou operando da mesma forma, fazendo contratações em cargos vagos, sem uma previsão de realização de concursos públicos. Haja vista que os números do Estado, em 2019, o Estado nomeou 2.913 pessoas, em 2020, mil pessoas, em 2021, 4 mil pessoas na educação. na educação. E eu disse a vocês que nós temos atualmente mais de 82 mil cargos vagos de professores, estou falando só o de professores, são mais de 5 mil de especialistas em educação, e eu estou focando o debate em professores, em especialistas, e daqui a pouco vou ver os números também dos inspetores, porque a decisão última do STF atinge os convocados, e os convocados são esses três cargos. A decisão não atinge nenhum cargo da área administrativa. É esta decisão. Então, a Procuradoria-Geral da República, em 30 de novembro de 2021, ajuizou a arguição de descumprimento de preceito fundamental em 915. Por quê? Após as leis 10.254 e 18.185 serem declaradas inconstitucionais, foi o histórico que eu acabei de fazer, o Estado passou a efetivar as contratações temporárias dos profissionais do magistério, o professor, o especialista e o inspetor, com base na Lei 7.109, de 1977, e a Lei 9.381, de 1986, por meio da convocação. Por isso, agora, o nome da designação, no caso de professor, especialista e inspetor, é convocação e a contratação temporária com base na Lei 23.710, que eu acabei de dizer aqui. O que aconteceu? Essa ADPF foi proposta depois, foi no final de 2021. O STF, por unanimidade, julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar a não recepção pela Constituição dos artigos 116, 117, 125 a 128, da Lei 7.199, e do artigo 38 da Lei 9.381, de 1986, ambas de Minas, exatamente no que se refere à forma atual de contratação por convocação. Declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do Decreto 48.109, de 2020, e da Resolução 4.475, de 2021. Modulou os efeitos da decisão para que os contratos temporários firmados, após a conclusão do julgamento do mérito, possam ser preservados pelo prazo máximo de 12 meses, contados a partir do termo, a partir da publicação do acordo. Ou seja, o prazo máximo até o momento é de 31 de 5 de 2023. Eu fiz esse histórico para verificar que nós estamos lidando com a terceira decisão de inconstitucionalidade de contratação no Estado. Nós tivemos uma do STF, outra do Tribunal de Justiça, e agora, novamente, outra do STF. é um dos objetivos dessa audiência. Nós precisamos que o Estado nos apresente qual é o seu planejamento. O judiciário, por três vezes recentemente, disse que a forma que o Estado está fazendo está inconstitucional. Está inconstitucional. Ele não pode fazer da exceção à regra. E ele faz da contratação que deveria ser para todas as situações excepcionais na educação e nas outras áreas da administração pública, ele faz a regra, provendo cargos vagos permanentemente com contratos temporários. É por isso que nós chegamos até aqui. É por isso que, mesmo depois de ter uma nova legislação, de novo, o Estado de Minas Gerais foi questionado exatamente por fazer da exceção à regra. E aí a situação, quando do julgamento dessa ADPF, gerou um caos na escola, porque já foram encaminhados à escola dois memorandos. Um primeiro memorando, vou localizar o primeiro memorando aqui, mas o segundo memorando, determinando que, em função desse julgamento, estariam suspensas, a partir de 1º de junho, todas as convocações para os cargos de professores, especialista e analista educacional. É o memorando 25-022, assinado pela Glaucia, subsecretária de Gestão de Recursos Humanos, pelo Igor, subsecretário de Articulação Educacional. Teve um memorando anterior, que estipulava, se não me engano, uma outra data, aqui achei, o memorando 23-2022, que suspendia novas convocações a partir da presente data. E teve esse 25-022, que estou entendendo que é esse que está valendo, que é o último memorando. Então, nós queremos, por parte do Estado, os seguintes esclarecimentos. Das nomeações, do edital número 7, de 2017, nós temos mais de 26 mil pessoas aguardando nomeação. Qual será o cronograma de nomeações deste edital? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, qual é o planejamento de organização de novos concursos públicos na educação? Terceiro ponto, qual é o planejamento do Estado em relação à atual situação dos convocados na rede estadual? Que, a partir, de acordo com a orientação do governo, a partir de 1º de junho, é isso mesmo, 1º de junho, estão suspensas as convocações. Assim como eu, os outros colegas da comissão, receberam muitos, muitos relatos de que no dia 31, no dia 30, havia demanda de profissionais que precisavam ser contratados. E, portanto, a escola hoje não tem esse profissional e proibida está de fazer a contratação via convocação. Então, qual é o planejamento do governo do Estado em relação a essa situação? Você tem situações em que contratos são feitos por prazos menores, você tem situações de contratações que não são até o final do ano, que podem vencer nos próximos dias, nos próximos meses. Como é que vai ficar a situação dessas pessoas que estão contratadas, convocadas pelo Estado nessas circunstâncias? O Estado planeja ir ao STF ainda pedindo uma nova modulação dos efeitos, ou seja, do prazo final em relação ao que foi determinado, que é depois do início do ano letivo do ano que vem. nós precisamos, então, de ver com o Estado qual é o seu planejamento, qual é o plano, porque essa ausência de publicidade é desgastante, gera mais caos na escola, gera informações falsas, cada um, o telefone sem fio, para aqueles que já fizeram essa dinâmica, o telefone sem fio, ele termina completamente diferente da informação que começou, do senhor. Mas como impedir isso se você vai com cada dia um memorando diferente? Na mesma semana foram dois memorandos com comandos, um modificando o comando anterior. Então, hoje, a situação é de extrema apreensão na rede estadual, de angústia. Como é que os diretores vão fazer? Com quadros incompletos, com quadros que já estavam de alguma forma incompletos é quando veio a proibição de novas convocações. Então, nós vamos, nessa audiência, inverter. Nós vamos primeiro ouvir o governo para que o governo possa nos dizer desses três pontos, nomeação dos atuais, dos que aguardam nomeação, qual é o planejamento para isso, depois a questão de organização de novos concursos e a questão da situação dos atuais convocados. nós estamos falando só de professores e de especialistas, 90 mil pessoas. Então, esse debate nosso aqui envolve diretamente mais de 90 mil famílias e toda a organização da escola que está comprometida. Nós estamos voltando a ter casos, mais casos de COVID, o que gera afastamentos dos colegas das escolas, o que vai gerar não substituição dos colegas. você tem um planejamento de férias-prêmio também que as pessoas estavam organizadas em relação a isso. Enfim, esse é o objetivo da nossa audiência, que nós tenhamos todos esses esclarecimentos e à luz dos esclarecimentos de forma pública, coletiva, para todo mundo acompanhar. A categoria pode pensar os próximos passos de luta, a Assembleia Legislativa pode pensar os seus próximos passos de luta e que nós possamos ver os encaminhamentos. O governo pretende enviar alguma proposição de lei à Assembleia? Porque as pessoas estão nos perguntando mas os deputados farão alguma coisa? Nós podemos propor muitas coisas, mas que todas elas serão argumentadas pelo próprio governo do Estado que terão vício de origem. E aí nós vamos entrar em outra disputa, porque já existe uma disputa no STF que é exatamente isso, quando o governo discorda do que a Assembleia propõe, ele judicializa, ele não negocia na casa, mas ele judicializa. Então, não nos interessa fazer cabo de força numa situação que é a vida das pessoas, nos interessa que a vida das pessoas seja respeitada e que a situação funcional seja resolvida. Então, por isso, a nossa decisão é de fazer esse debate, de eventualmente fazer novas audiências com o mesmo assunto até que, de forma pública, nós tenhamos todos os encaminhamentos necessários. Mas fazer essa disputa, que depois o Estado, que tem sido a prática, judicializa, porque discorda de ter sido proposto pela Assembleia, nós já estamos numa disputa no STF. Então, não acho que é o momento de levar nova disputa ao judiciário em relação a isso. Estou esperançosa que lá, em relação ao piso, nós sejamos, inclusive, vitoriosos. Mas é isso. Acho que são esses os pontos. Eu perguntei aqui a ordem de fala, nós vamos começar pela CEPLAG, depois a CEPLAG, quem? Educação ou AGE? AGE e depois Educação. Nós vamos na sequência, CEPLAG, AGE e Educação, depois nós vamos ouvir o Sindhute, e vamos encaminhando. O chat funciona durante a audiência, se tiver dúvidas, questões que precisam ser respondidas durante a audiência, nós vamos fazendo-as. Das pessoas que estão aqui participando, também vamos abrir para questionamentos e demandas e vamos conduzir de modo que a gente tenha o debate necessário em respeito às comunidades escolares que têm o direito de ter uma educação pública de qualidade com o professor lá na sala de aula, devidamente contratado pelo Estado. em respeito às mais de 90 mil famílias que hoje vivem essa incerteza, que são os contratos temporários de professor e especialista, e em respeito a todos os que aguardam a nomeação do concurso público. Então, nós pretendemos ter essa condução aqui na audiência. Quero registrar e agradecer a presença da deputada estadual, Celise Laviola, que está acompanhando os nossos trabalhos aqui. Quer falar agora, Celise? Então, vou passar as considerações da Quênia, Duarte, subsecretária de Gestão de Pessoas, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, aqui representando a secretária, Luísa Cardoso Barreto, para trazer as contribuições, as informações e os esclarecimentos pertinentes à nossa audiência pública. Quênia, com a palavra. Bom dia. Bom dia, deputada Beatriz. Obrigada. Bom dia, deputada de Rogério Corrêa, Denise, deputada Celise Laviola, Glaucia, e todos os servidores que nos acompanham, as instituições aqui representantes da categoria. Queria agradecer, deputada Denise, o convite de estarmos aqui hoje. Eu acho que é muito oportuna mesmo, a sua fala final foi bastante para a gente também positiva, uma vez que é importante, neste momento, a gente ter transparência, objetividade e clareza nas informações para que todos os servidores, tanto em Belo Horizonte como em todas as regiões do Estado de Minas Gerais, tenham clareza do que está acontecendo e quais as ações em curso. Inicialmente, assim como foi trazido também um histórico aqui e já observando também as falas trazidas, é importante ressaltar que a gente tem hoje um edital vigente, que é o edital 07 de 2017, o qual as nomeações foram retomadas lá em 2019, então a gente teve o ano de 2019 de fato com várias análises em curso, tendo em vista a situação fiscal e financeira do Estado, a lei de responsabilidade fiscal e a gente teve a retomada dessas nomeações, foi feito um comprometimento de nomeações no total de 8 mil, então nessas reuniões que foram já citadas aqui, houve um compromisso de Estado de nomeação de 8 mil candidatos aprovados no concurso de 2017. A gente iniciou essas nomeações já no final de 2019, início de 2020, infelizmente, em decorrência da pandemia, a gente teve um atraso do cronograma que foi retomado e a gente finalizou no início desse ano, final do ano passado, as 8 mil nomeações que tinham sido pactuadas. Para além disso, a gente tem nesse edital um total de 2.030 vagas ainda em aberto para o cumprimento desse edital. É importante ressaltar que esse edital de 2017, a gente teve várias vagas para as quais a gente não teve candidato aprovado. Então, embora a gente tenha vaga no edital, a gente não teve candidato aprovado. Então, isso pode justificar essa diferença de números de candidatos faltantes para nomeação e cumprimento. A deputada Beatriz trouxe um número de 5 mil candidatos ainda a serem nomeados. Então, é importante estar ressaltando que várias das vagas ofertadas, a gente não teve candidato aprovado. Do total dos candidatos aprovados, no total de vagas ofertadas, a gente cumpre, vai começar a cumprir essa semana a finalização dessas nomeações. Então, o ano passado, quando a gente estava finalizando as nomeações das 8 mil, então, a gente já estava já fazendo um planejamento interno juntamente com a Secretaria de Educação para que pudesse finalizar esse edital de 2017 e também iniciar o aproveitamento das vagas excedentes. Então, lá no segundo semestre de 2021, quando a gente já estava próximo de finalizar as 8 mil vagas, a gente já começou, a Secretaria de Educação principalmente, um estudo das demandas para que isso pudesse acontecer. No início deste ano, a gente teve, então, essa finalização com relação às 2.030 vagas e foi encaminhado para a solicitação. A gente teve esse pedido já aprovado e a gente vai ter no dia 9 de junho a nomeação de 1.030 candidatos. Esses candidatos já têm a nomeação prevista essa semana e o segundo lote de 1.000 candidatos para cumprir, então, o edital será feito ainda no mês de julho. Esse prazo, a gente já tinha discutido amplamente em outros momentos, que é um prazo necessário para a operacionalização de todos os trâmites necessários para a posse e exercício desses candidatos. Então, a gente tem hoje, nessas datas definidas, com relação ao cumprimento do edital de 2017, assim como a educação também já vem realizando estudos para o aproveitamento dos candidatos excedentes. A gente, como já foi colocado aqui, a gente tem um total de mais 20 mil candidatos excedentes no concurso, onde precisa de um estudo detido de quais as vagas que esses candidatos foram aprovados, quais as vagas existentes em cada uma das localidades e a compatibilidade desses horários. A gente vem, desde aí, já tem, nos últimos 10 anos, a Secretaria de Educação, juntamente com a Secretaria de Planejamento, vem realizando vários concursos na área de educação. Então, a gente teve, desde aí de 2010, a gente sempre tem um concurso vigente. O atual concurso, ele tem prazo de validade até 2024. Então, a gente tem aí esse concurso vigente e havia já também estabelecido lá, no segundo semestre de 2021, um planejamento para próximos concursos dentro da realidade existente hoje, que é o quantitativo de servidores efetivos e designados antigamente designados, a partir de 2020, convocados no âmbito da Secretaria de Educação. Esse planejamento, ele está em curso, a gente já via, já a intenção, de ter um edital publicado antes da finalização do atual edital. Então, isso vem ocorrendo. A Secretaria de Educação tem tido concursos publicados, editais publicados, antes da finalização do prazo do concurso anterior. Então, esse era o procedimento que via sendo adotado e é o procedimento que deve ser adotado, que deve continuar sendo adotado. Então, com relação, o que foi postulado, deputada Beatriz, com relação às nomeações, nomeações de excedentes e com relação à programação de concurso, essas ações estão em curso no âmbito da administração e a gente deve ter em breve algumas propostas mais concretas sobre cronograma. Com relação aos convocados, a gente teve a decisão no último dia 31, a publicação da decisão com relação à inconstitucionalidade da legislação anterior e aí, por arrastamento, o decreto que rege hoje as convocações do Estado de Minas Gerais e aí, a Advocacia Geral do Estado vem adotando as medidas necessárias no âmbito da ação de forma geral. Então, ela já apresentou os embargos de declaração no dia, na segunda-feira, na data de ontem, eu vou deixar para o doutor Valmir entrar no detalhe com relação à ação, mas é importante deixar claro aqui a preocupação do Estado com a situação posta com essa declaração. Então, assim, para o Estado de Minas Gerais, para a Secretaria de Planejamento, para a Secretaria de Educação, essa decisão traz para a gente um cenário que, de fato, é muito preocupante e essa preocupação eu tenho certeza compartilhamos com a deputada, com essa casa e com todos os servidores da educação. Por quê? A partir do momento que esse ato, a gente vem no movimento, e é importante ressaltar que, há 15 anos, há 12 anos atrás, a gente tinha um cenário de educação onde a maior parte dos seus servidores eram designados. Então, a gente tinha um cenário que a gente tinha quase a totalidade de um quadro da educação que não era de servidores efetivos. ao longo desses anos, embora a gente saiba que ainda há necessidade de concurso, a gente teve sim realização e hoje a gente tem um cenário onde o percentual de efetivo supera em muito o que a gente tinha de alguns anos atrás. Então, a gente vem gradativamente fazendo a substituição. No entanto, foi colocado aqui, eu não preciso entrar nesse detalhe, eu não preciso entrar nesse detalhe porque não é a CEPLAG, mas é a Secretaria de Educação, é a classe, são os servidores, são os professores que conhecem muito melhor do que eu a situação nas escolas, a situação dos professores. Então, o instrumento de convocação, de designação, seja lá qual nome seja dado para a contratação temporária, ele é uma necessidade para o funcionamento do sistema. Então, a nossa preocupação nesse momento, a gente teve todo o processo de convocação no início do ano que supra a demanda das escolas na carga horária definida para o ano letivo. Só que, e essas são garantidas no período de 12 meses. Então, a decisão, ela garantiu a permanência de todos os convocados no período de 12 meses para cumprir o ano letivo de 2022. No entanto, a gente sabe que isso é insuficiente. Por quê? Porque a cada momento surge a necessidade de uma nova convocação, seja por uma substituição de licença médica, seja por uma substituição em afastamento de aposentadoria preliminar, seja num gozo de férias-prêmios, seja num gozo de um direito do servidor. Então, o fato hoje que mais nos preocupa, e a gente, a secretária de Educação, a Maglácia, pode entrar em maiores detalhes na sua fala, mas, neste momento, a gente tem uma preocupação que é a decisão e o cumprimento dessa decisão. Então, a gente recebeu a orientação de que a gente não deveria, nesse momento, fazer novas convocações em detrimento da decisão que já estava publicada. Então, esse é o ponto que mais nos preocupa no momento e é com base nessa preocupação que a advocacia vem atuando para tentar reverter não só o prazo de modulação, mas também uma tentativa de manutenção das contratações utilizando deste instrumento até que o Estado adote as providências cabíveis nessa seara. Então, de antemão, eu gostaria de prestar esses esclarecimentos e fico à disposição, tanto da deputada, dos outros deputados, assim como dos demais para prestar outros esclarecimentos. O Kênia, só uma questão. Você, então, está nos informando que, no dia 9 de junho, nós vamos ter a nomeação de 1.030 pessoas do concurso. No dia, em julho, mais mil pessoas. E o restante? Qual é a previsão? O restante, deputada Beatriz, são excedentes. Desculpa, o restante, que são mais de 20 mil. Os restantes são excedentes e que, para que a gente possa definir um cronograma de nomeação, precisa de um estudo mais detido da escritaria, onde a gente está fazendo aqui um aproveitamento dos classificados do concurso em cada uma daquelas vagas. Então, também, para você e para todos que estão presentes aqui, conhecem bem como são distribuídas essas cargas horárias. Então, a gente tem que definir claramente onde eu tenho candidato classificado e onde eu tenho disponibilidade de vaga para a nomeação daquele candidato e, para além disso, obedecer a ordem de classificação no edital. Então, é esse estudo que está sendo finalizado para que a gente possa apresentar um cronograma de aproveitamento que, de fato, seja factível de implementação. Porque a gente precisa, como eu coloquei, essa informação de nomeação de excedente, ela já vinha sendo trabalhada, então, é algo que a gente acredita que, em breve, a gente já vai ter um panorama bem objetivo, porque, desde o segundo semestre do ano passado, a Secretaria de Educação já estava vindo fazendo essa análise. E aí, ela paralisou para que toda a retomada do ano letivo de 2022 pudesse acontecer, principalmente num cenário onde a gente tem retomada de aula presencial, a gente tem um início de ano tumultuado por causa ainda de casos de COVID, então, a gente está aí, a Secretaria de Educação está enfrentando também outras externalidades que vocês bem acompanham, e, por causa disso, a gente não tem esse quadro parametrizado onde eu tenho vagas da educação definidas e os candidatos aprovados para essa vaga para que seja feito pleno aproveitamento dos candidatos classificados no digital. Nós vamos passar agora para a Glaucia, que é a subsecretária de Gestão de Recursos Humanos, a Secretaria de Estado. E aí, Glaucia, se você puder já também nos informar qual é a previsão de finalização desse estudo, porque nós temos 2 mil nomeações anunciadas, nós temos mais de 90 mil cargos vagos, somando especialista com professor de educação básica, se o Estado ainda não sabe essa relação de onde tem concurso em vigor e aprovados e cargo vago, quando o Estado consegue finalizar esse estudo e, portanto, nos apresentar o cronograma das nomeações para além das 2 mil que foram anunciadas agora? Por favor, com a palavra. Bom dia. Só para a gente ter muito claro isso. Tinha mais perto. Esse é um estudo muito dinâmico, porque a cada folha eu tenho alterações. É uma folha que a gente tem constantes afastamentos preliminares para a aposentadoria, por isso que a gente precisa desse tempo a mais para fazer esse estudo com detalhe. Não é anjo, gente. É um estudo porque a gente também não pode colocar vocês em uma situação complicada. A gente tem que ter a responsabilidade com todos os nossos quadros de professores para que a gente faça uma efetivação e eles possam ter condições de trabalhar. Então, eu preciso levantar o município, o conteúdo e o candidato aprovado naquele município. Então, quando a secretária finalizará esse levantamento? Nós estamos trabalhando para a gente finalizar ainda dentro desse mês. Em junho? Estamos trabalhando para isso. você está com a palavra para outras discussões que você queira acrescentar aí no debate. O Dr. Sérgio completasse, o Dr. Valmir completasse a fala dele, desculpa, que a gente tinha colocado a ordem e Kenia já foi muito detalhista nas suas colocações. Eu posso falar aqui sobre o memorando que a gente emitiu semana passada e por que dois memorandos um reafirmando o outro. Porque, como a senhora mesmo disse, tem um telefone sem fio na rede, tinham mensagens de que era para dispensar os convocados contratados, tinham mensagens com datas que não eram as que estavam previstas, não acordam. Então, a gente achou por bem para dar segurança aos nossos profissionais um novo memorando mostrando essas datas e colocando que nenhum momento foi orientado a dispensa de quem já está. Então, uma outra dúvida, agora que eu me lembrei, na nossa ordem de fala é a Advocacia Geral do Estado agora, não era você. Mas, já que eu estou perguntando, uma última questão. Como é que os contratos, eventualmente, de professores especialistas, que venceriam agora, semana que vem, mês que vem, sem-lhe situações, uma diversidade de situações, qual vai ser o comando da Secretaria? Esses contratos permanecem automaticamente? Qual é o comando da Secretaria de Educação? Uma situação, uma licença médica, uma licença médica, que vem no dia 20 de junho. Se me permite, a senhora da Beatriz, vou tomar aqui um pouco a fala. Essas situações pontuais e concretas, orientação que a gente tem da Advocacia, é que a gente vai ter que avaliar caso a caso. Então, a Advocacia do Estado de Minas Gerais, e aí, assim, gente, neste momento, a gente está trabalhando com cautela para resguardar os servidores, os convocados e a manutenção da prestação de serviço. Quando a gente se tem, quando a gente tem, qual é o comando hoje posto pela ação? O comando posto é resguardar contratos vigentes por 12 meses. O doutor Valmi vai poder falar, na sua fala, e ele é na sequência agora, quais são as orientações que a Advocacia tem nos passado para cumprir a sentença. Porque isso está diretamente relacionado ao cumprimento da sentença. Então, é importante que a gente tenha clareza de o que foi, qual é a sentença dada neste momento e por que o Estado está agindo nesse formato. Então, neste primeiro momento, a orientação dada é está vedada novas contratações. Então, hoje, eu tenho vedado novas contratações. E eu tenho a possibilidade de manutenção das contratações vigentes num período de 12 meses. Então, a Advocacia, ela está aí atuando não só no âmbito da ação para seguir os prazos, os trâmites legais, como também na orientação tanto da Secretaria de Educação como na Secretaria de Planejamento, para que as ações possam ser adotadas com a maior segurança legal e jurídica possível, para não afetar ainda mais o sistema de educação, para não afetar ainda mais os serviços prestados. Bem, eu acho que, então, vamos passar para o Valmir e depois a gente retoma esses questionamentos para ficar claro e também a gente fazer proposições. Valmir está conosco. Valmir está aqui representando a Advocacia-Geral do Estado, está representando o Sérgio Pessoa, que é o advogado-geral, está conosco virtualmente. Eu te passo a palavra para os seus esclarecimentos e encaminhamentos em relação ao nosso tema. Bom dia a todos. Eu gostaria primeiro de me certificar que vocês estão me ouvindo bem. Sim, te escutamos. Perfeito. Excelentíssima senhora secretária, deputada Beatriz Sergueira, excelentíssimo deputado Rogério Correia, deputado professor Cleiton, deputada Celise Laviola, foram os que eu consegui apontar aqui, anotar os nomes. Cumprimento também a Denise, presidente e diretora do CINDIUT, a Kenia, a Glaucia e a todos os profissionais de educação que nos acompanham virtualmente ou presencialmente na Assembleia Legislativa. Quero dizer inicialmente que é um prazer para a Advocacia Geral do Estado estar aqui, ter sido convidada para participar desse debate, sempre dispostos aqui a esclarecer alguns pontos, evidentemente, sobre o aspecto técnico-jurídico que é a nossa seara de trabalho. Como já foi amplamente abordado aqui, muito bem colocado pela deputada Beatriz, há um histórico que eu não vou repetir porque foi muito detalhista até na questão em relação à ADI 5267, à ADI que julgou inconstitucional a 1885, todos nós vivenciamos esses problemas desde 2017 aqui no Estado e recentemente, mais recentemente, o julgamento dessa ação por descumprimento de preceito fundamental a DPF 715, cujo acordo foi publicado no último dia 31. Também foi destacado aqui pelo professor Cleito, pela Quênia, também pela deputada Beatriz, a situação é realmente preocupante, a Advocacia-Geral de Estado compartilha dessa preocupação do Estado, da Assembleia, dos profissionais de educação, porque realmente é uma decisão grave para o quadro de ensino estadual, é uma decisão efetivamente complicada, com a qual juridicamente a Advocacia-Geral do Estado não concorda, discorda efusivamente dos termos da decisão e está tomando as medidas cabíveis na seara judicial. Ainda ontem, depois de várias reuniões, nós interpusemos um recurso em face dessa decisão, é um recurso de embargos declaratórios, eu vou detalhar um pouquinho mais sobre esse recurso mais à frente, mas por que que nós discordamos? Se vocês lembrarem bem, a 1885, que é, como a deputada Beatriz colocou, é a lei ampla, geral de contratações, ela veio, foi declarada inconstitucional e em seu lugar foi sancionada a lei 23.750. Nós não temos hoje questionamentos em cima da 23.750, foi um trabalho árduo de elaboração de um projeto de lei, um trabalho árduo na Assembleia de aprovação dessa lei, com várias modificações, mas efetivamente tivemos um diploma normativo robusto, que vem dando concretude à necessidade temporária de contratações nas outras áreas, segurança, saúde e outras mais. Em relação à educação, nós aqui em Minas Gerais, nós temos um divisor de águas, que é a Constituição do Estado, é a única Constituição de todos os Estados Federados das que eu pude estudar, nesse trabalho todo que a gente fez, que trata separadamente as funções de magistério das demais possibilidades, hipóteses legais de contratação temporária, isso fez com que a partir do julgamento da 5267 nós tivéssemos que trabalhar naquilo que resultou no decreto 48109, tomando o efeito repristinatório, que é um efeito evidente, objetivo, de uma declaração de inconstitucionalidade. A partir de uma declaração de inconstitucionalidade, você não pode ficar num vácuo normativo para que a administração trabalhe as hipóteses que antes eram trabalhadas com aquela lei. Se ela é declarada inconstitucional, alguma coisa tem que ficar no lugar. E o que ficou no lugar da 10.254 foi a 7.109. A partir daí, construiu-se um arcabouço jurídico, um diploma, um decreto, como era feito exatamente anteriormente, era feito por decreto que regulamentava os artigos da lei 7.109. Bom, esse decreto, ele só toma como a autorização jurídica da lei 7.109. Mas ele, ao elaborarmos esse decreto, nós tomamos muito cuidado e não só a advocacia, a CEPLAC que participou disso, a educação, a controladoria, né? Então, assim, quando foi feito o decreto, o objetivo era trazer para o decreto toda a normatividade que o Supremo exige para que uma contratação temporária seja efetivamente regular. E no nosso entendimento, no entendimento da advocacia, no julgamento dessa DPS 715, com todo respeito que a gente devota aos ministros do Supremo, não se analisou o contexto normativo, incluindo aí o decreto e a resolução, porque se tivesse feito, teríamos chegado a outras conclusões. por isso, nós apresentamos os embargos, nós entendemos que o contexto normativo, ele dá garantia ao administrador e a prestação do serviço que ela seja feita com a contratação temporária dentro dos requisitos que o próprio Supremo coloca, limitação temporal, especificação das hipóteses claras de contratação. Então, nós temos hoje uma situação em Minas que, como foi colocado aqui, faleceu um professor, nós não temos como substituí-lo. É verdade, não temos. E aí, efetivamente, foi uma orientação da Advocacia Geral do Estado para a administração, foi uma orientação, sim, dada em uma das reuniões que precedeu a interposição desses embargos declaratórios na data de ontem. Orientação, sim, no sentido de que, a partir de agora, não se faz convocações novas. E aí, já entrando na questão da... Por quê? Porque nós temos uma decisão judicial e decisão judicial não se discute. Primeiro, se cumpre. A discussão vem posteriormente. Nós temos que cumprir essa decisão. Hoje, nós não temos instrumento que agasale, que ampare a administração para fazer novas convocações. Não temos. Aí, brinca-se até, né? Nós vamos, então, repristinar a lei de 1973? Não, aí também não. Não é o caso porque era uma lei completamente distinta, diferente, da lei 7109, né? Que dava mais gancho para que se pudesse fazer o decreto com as orientações da jurisprudência do STF. A lei anterior não dá. Então, o que se tem hoje é a orientação da advocacia no sentido de não se fazer novas convocações. Manter as que estão, já foram feitas, como a Kenia já falou, a decisão do Supremo era muito clara e diz expressamente o seguinte, vou só ler um pedacinho final, não vou ler muita coisa, né? Modulam os efeitos da decisão para que os contratos temporários firmados até a conclusão do julgamento de mérito possam ser preservados pelo prazo máximo de 12 meses contados a partir do termo a qual antes referido, que é o termo publicação do acordo de 31. Por que que a gente quer, a gente entende que deve ser feita a avaliação caso a caso? Efetivamente, contratos que vencem agora, né? Porque esses contratos já estão vigentes há algum tempo e a própria orientação do Supremo na jurisprudência é que existe um prazo máximo de vigência, né? Então, vai depender da situação de fato que vai ser demonstrado pelo gestor para que esse contrato possa efetivamente vencendo agora ser prorrogado. Aqueles que não tem problema em relação ao prazo máximo de 24 meses podem, efetivamente, poderão ser, ficar vigentes pelo prazo aí que o Supremo já definiu. Agora, em relação ao recurso que a advocacia interpôs ontem, é um recurso de embargos declaratórios, é um recurso onde é possível, sim, não é fácil, não é corrente, não é uma coisa normal, mas é possível que se tenha uma revisão da decisão, sim. Foi feito expressamente um pedido de concessão de efeito suspensivo, né, bem fundamentado, bem colocado, trazendo situações bem concretas em que a contratação temporária, porque nós não podemos também aqui tornar, diabolizar a contratação temporária, a própria deputada Beatriz, existem situações em que a contratação se faz efetivamente necessária, né, é a situação de falecimento de professor, onde você não tem um professor que possa atender aquela carga horária e você precisa no dia seguinte de ter um professor para continuar dentro da aula. A gente, até, foi um exemplo que a gente trabalhou muito nas reuniões, né, Kenia e Glaucia, que antecederam a proposta dos embargos declaratórios. Licença médica, né, até mesmo o afastamento preliminar da aposentadoria, a gente não tem como, é preciso, a contratação temporária é uma necessidade, isso é fato, né, lógico que ela tem que ser feita dentro dentro daqueles requisitos que o STF coloca e a própria lei e o decreto 4809 colocava. Mas a gente hoje não tem esse instrumento. Então a gente está pedindo ao STF que module, refaça a modulação dos efeitos, né, primeiro que julgue improcedente a ADPF, porque a gente entende que o contexto normativo, você não pode prejudicar o contexto normativo retirando simplesmente a norma se a partir do conteúdo de todas as normas, aí inclui o Estatuto dos Professores, Estatuto Magistério, Lei nº 7.109, o decreto, a resolução. Se esse contexto normativo, ele traz segurança dentro dos requisitos que a Constituição fixa, temporariedade, excepcionalidade, duração prévia, né, dos contratos, você não pode prejudicar a norma, simplesmente retirando-a do ordenamento jurídico. É esse o entendimento da advocacia, por isso que a gente não concorda efetivamente com a decisão do Supremo. E estamos impugnando. A gente pediu um efeito suspensivo, a gente pediu também uma modulação maior, né, como a gente já tinha feito na 5.267, a gente entende que essa alteração legislativa, ela, para ser feita, ela vai precisar de um tempo maior, de maturação maior, né, discussões na administração, discussões internas e também com o Parlamento, então a gente entende que o prazo de um ano, ele é insuficiente, então nós estamos pedindo um prazo de modulação de cinco anos, para que se refaçam as normas estaduais referentes à contratação temporária na área de educação, né. Por fim, a gente também está fazendo um pedido de instauração, em última hipótese, de uma mesa, né, de negociação, para que, é porque há uma contradição interna na própria decisão do Supremo, porque ele modula, a decisão modula os efeitos para que não se tenha solução de continuidade na prestação do serviço, mas se você pensar bem, ela encerra a modulação no meio de um ano letivo, né, então é uma coisa assim um pouco, um tanto contraditória, né, você dá 12 meses, mas você encerra no meio de um ano letivo, onde você tem que, praticamente, teve um ano para fazer, refazer uma situação e a gente tem que lembrar aqui, né, a lei 10.254, ela é de 1990, então a gente tinha situação, a gente tem no Estado uma situação de contratação temporária que vige há mais de 30 anos, né, então você não muda isso, no nosso entendimento, você não muda isso de uma hora para outra em um ano, é muito complicado, né, e principalmente quando você tem um ano, que é um ano eleitoral, um ano difícil, uma mudança, ou não, uma mudança de gestão, há uma solução de continuidade, gestão, então é um prazo muito curto, um ano é um prazo muito curto, além do que coincide exatamente com a metade do ano letivo de 2023, que é mais um complicador, então nós estamos pedindo lá no Supremo o efeito suspensivo aos embargos, né, essa é uma decisão que o próprio relator, ele pode efetivamente tomar a critério do, dele e a de referendo do plenário, ou então já no julgamento final, né, assim, em síntese, dentro do que eu pude apanhar, fazer o apanhado aqui, das questões colocadas, né, são essas as princípios, as colocações que eu teria para fazer, e me perdoem se eu perdi, se eu esqueci de alguma outra coisa, mas fico à disposição para eventuais esclarecimentos que os senhores deputados, senhoras deputadas e demais interessados quiserem me passar. Muito obrigado. Eu agradeço, eu mesma queria que você nos esclarecesse algumas questões. Eu, rapidamente, aqui, a vida de professora, consegui fazer uma leitura da petição que o Estado encaminhou ao STF, né, embargos de declaração com efeitos infringentes e pedido de efeito suspensivo. Então, na leitura que eu fiz aqui, que é exatamente o que você informou, né, que o Estado já fez o protocolo. O Estado, no seu pedido aqui nos embargos de declaração, o Estado não faz um debate sobre a realização de concurso público. E eu me espantei com isso, porque, quando você quer que o STF module, altere alguma questão, não seria importante o Estado demonstrar ao Supremo que já está tomando medidas para que cargos vagos possam ser ocupados por concursados, não é? Porque o Estado aqui não argumenta de que vou realizar concurso, preciso do prazo para organizar a rede, inclusive, se o Estado demonstrasse para o STF um cronograma de nomeações, não é? Porque a gente só tem dois lotes anunciados agora, com mais de 20 mil pessoas que estão aguardando nomeação do edital vigente. Então, se o Estado demonstrasse ao STF que o meu cronograma de nomeações é esse, a previsão de realização de concurso público, a perspectiva de lançamento de um edital será este, isso não contribuiria para que o STF ficasse mais sensível na modulação dos efeitos? Vocês estão pedindo o prazo de cinco anos, mas vocês não estão dizendo ao STF nesses cinco anos o concurso que será realizado, as nomeações que serão feitas. Aqui, basicamente, vocês estão defendendo a necessidade de se ter contratações. Mas faltou, eu já sentia falta disso aqui no debate com a CEPLAG e a Secretaria, quando a gente não teve já a determinação de um cronograma. E ficou para mim mais evidente que se o Estado estivesse demonstrando ao STF que está tomando medidas efetivas, concretas, tantas nomeações, um cronograma, concurso público com cronograma, isso ajudaria nesse processo de um prazo maior para que o Estado se organizasse. Porque, de fato, estou muito preocupada, gente, a gente está diante, eu e acho que muita gente, a gente está diante de um caos anunciado, que pode não ser imediato, mas que será de curto prazo, é amanhã. Então, eu teria essa primeira pergunta para você. Por que o Estado já não apresentou um cronograma e planejamento de nomeações, de realização de concurso ao STF, demonstrando ao Supremo a sua disposição de organizar um quadro de mais servidores efetivos, e, portanto, justificando isso, pedindo mais prazo? Então, esse é o meu primeiro questionamento. O segundo, você disse aqui, então, que a posição do governo do Estado, de acordo com a decisão, a última decisão do STF, não pode mais fazer novas convocações, mantém as que estão. Por que o Estado já não dá um comando automático de que as contratações, as convocações feitas, mesmo que tenham prazos mais curtos de término, elas serão mantidas? Eu não compreendi o seu argumento. O seu argumento, você colocou, olha, tem contratos que já estão vigentes há algum tempo. Não é o caso da educação, não. Porque o Estado não fez a contratação e resolveu adotar o critério de até 24 meses no mesmo contrato para o setor administrativo. Convocados todos foram esse ano. não tem ninguém convocado do ano passado que permaneceu esse ano, não. Todas as convocações feitas, não é, pessoal? Sim. Estou confirmando com quem está convocado na escola. Todas as convocações são de 2022. Não tem convocação de 2021, como é o caso administrativo que o Estado decidiu não realizar novas contratações e fazer uso do dispositivo da legislação de até 24 meses. Não é o caso do que nós estamos conversando aqui. Os professores, especialistas e inspetores, todos eles convocados no ano de 2022 para trabalhar em 2022. As especificações... Não é isso? Março. O pessoal está dizendo aqui que as convocações, a sua grande maioria, aconteceram em março. O que nós estamos preocupados é que você tem uma série de situações que podem terminar o contrato antes do final do ano letivo. eu já lidei com professora que já foi dispensada. Eu estou com professora para responder que o contrato dela termina segunda-feira que vem. É esses casos concretos. Então, por que o Estado não dá um comando, considerando a própria decisão do STF, que são mais 12 meses, então o prazo vem no início de maio do ano que vem, por que o comando já não é dado? Porque a ausência de um comando faz com que a diretora da escola tenha que perguntar à SRE, que tenha que perguntar à secretaria, que tenha que perguntar à GE. Aí a GE vai responder para a secretaria, que vai responder para a SRE, que vai responder para a escola. E a escola... E o menino já perdeu a ser professora há muito tempo enquanto isso acontece. Por que naquilo que o Estado tem a condição de resolver, por que já não dá esse comando? Porque aí nós vamos tratar das situações onde não se pode mais ter a convocação a partir de 1º de junho. Porque o problema da não convocação a partir de 1º de junho vai se somar com as situações N que acontecem durante o ano. Você tem situações de convocação que podem ter sido até junho, até julho, em função de situações de semestralidade. Aí, quer dizer, a cada caso concreto, quer dizer, é muito varejo numa situação que a escola ficará sem o profissional até que cada varejo será analisado por quem? Qual é a cadeia de comando para cada situação de convocação que vence agora nos próximos dias, no próximo mês? Então, queria esses dois questionamentos e vou te devolver a palavra para você nos esclarecer. Obrigada. Deputada Beatriz, essa questão, a primeira, em relação a por que não demonstrou a existência de um cronograma, vontade de realização de concurso. na verdade, essas questões já estão colocadas no processo. Já existem no processo informações a respeito do número de nomeações levadas a efeito nos últimos anos. Ô, Valmir, eu estou perguntando para o futuro, não o que foi feito. O que foi feito para o STF, desculpa te interromper, mas só para esclarecer minha dúvida, o que foi feito para o STF foi insuficiente. Se o que o Estado tivesse feito fosse o suficiente, nós não teríamos no Estado de Minas Gerais nesse governo levado três declarações de inconstitucionalidade. Nós estamos com a terceira sobre o mesmo assunto. Teve a do STF, teve a do TJ e agora teve a DPF de novo. Eu estou falando do futuro, não o que foi feito, não as nomeações já feitas, eu estou falando do futuro. Olha, nós temos mais de 90 mil cargos do Estado, hoje, por convocação. O cronograma do Estado é fazer mil nomeações por mês, duas mil por mês. É em três meses nomear 27 mil pessoas que são as que aguardam a nomeação. onde elas serão colocadas, não precisava dizer o STF, onde elas serão alocadas é a Secretaria de Educação que vai ter esse planejamento interno, e a CEPLAG. Mas estou dizendo isso, olha, o futuro, o Estado de Minas Gerais planeja este futuro nesse assunto, e por planejar este futuro nesse assunto, nós pedimos ao STF mais prazo para que isso possa ser feito. Eu me lembro de um estudo da CEPLAG, já tem um tempo, pode ser que isso tenha melhorado, mas um estudo interno da CEPLAG, de uns, sei lá, oito anos atrás, mostrava que o Estado demora um ano para fazer um concurso. Da decisão do concurso até todos os trâmites internos, etc., e o concurso ficar ok, homologado, nós estamos falando de um ano. Esse é um estudo da CEPLAG, já tem um tempo, pode ser que isso tenha melhorado, tenha se tornado mais eficaz, e o tempo agora seja menor. Mas, em um ano, se o STF não modular esses efeitos, em um ano, nós não teremos professor dentro da sala de aula. E o meu receio é que, daqui a pouco, o Estado comece a dizer que o nosso futuro é OS, que aí o Estado vai começar a querer substituir professor na escola por OS, ou seja, burlar de novo a realização de concurso público. Meu medo é que, daqui a pouco, a contratação dos administrativos tenha algum questionamento da sua constitucionalidade, porque, da mesma forma, o Estado não faz nomeação, não tem política de concurso público. Então, nós estamos em uma bola de neve que não se freia, porque nós estamos na terceira decisão do mesmo assunto. Então, se você demonstra ao STF, estamos nos esforçando nisso, nisso e nisso, e, portanto, pedimos mais prazo para vocês para que esse plano aqui possa ser efetivado, tanto de novas nomeações como de uma legislação relacionada a situações em substituição, porque elas são necessárias, são reais, precisam, sempre vai ter contrato, sempre tem necessidade de contratação temporária. Essa é a minha dúvida. E eu, de fato, não vi aqui na peça do Estado esse cronograma, essa visão de futuro para convencer o STF a dar o prazo que vocês estão pedindo. vocês estão pedindo um prazo para quê? Para fazer o que nesse tempo? O que vocês estão demonstrando que o Estado fará? Essa é a nossa preocupação. Então, é esse, para contextualizar a minha dúvida e te devolver a palavra. Pois bem, deputada Beatriz, esse trabalho de convencimento, ele vai até o julgamento, né? Todos os dados que forem encaminhados para a advocacia, a gente pode juntar no processo até o julgamento. Então, assim, o que nós temos hoje é um concurso vigente, que é o concurso 07-2017. Esse a gente já tinha colocado no processo, reiteramos que existe um concurso vigente que as nomeações estão sendo feitas segundo o entendimento do próprio STF, que cabe à administração determinar o momento da nomeação. Isso foi feito. Esse trabalho de convencimento com os ministros, ele pode ser feito até o julgamento. Tudo que for de novo, trazido, poderá ser levado, né? Em relação ao segundo item, que a senhora me perguntou, a respeito, por que não dar o comando geral? O comando geral já está dado. O comando geral é novas convocações não podem ser feitas. Situações de convocações existentes que podem ou não ser prorrogadas? Dependendo. Situação caso a caso. Essa foi a orientação com a advocacia. A gente precisa ter um pouco mais de cuidado, zelo, no cumprimento de decisão judicial. Para a gente não, de forma assodada, dar um comando que possa gerar descumprimentos, né? Nós temos convocações, sim, de 2022, mas existem contratos, né? Convocações que foram feitas das mesmas pessoas em 2021. Então, a gente prefere que situações que estão vencendo agora sejam detidamente analisadas, caso a caso. Nós estamos dizendo que não vão ser feitas e que não vão ser prorrogadas. Não é isso. mas acho que um pouquinho de cuidado, né? Aquele velho ditado, galinha não faz mal a ninguém, né? Não me lembro bem, mas é mais ou menos alguma coisa assim. No cumprimento de decisão judicial, o que implica em consequências, né? A gente sabe quais, né? Que tenha um pouco mais de cautela nessa prorrogação. Não estamos dizendo, não estamos afirmando que não vão ser feitas, mas é preciso analisar caso a caso. Agora, o comando geral pode ser dado e foi essa a mesma orientação da advocacia. Não se façam mais convocações a partir da data de julgamento, da publicação do acordo, até que o ministro relator decida monocraticamente ou na corte, no colegiado, os embargos de declaração. Assim, em síntese, a advocacia vai continuar como esteve atenta aos andamentos da DPF 915 até a data de julgamento. Tudo que puder colaborar, cooperar e somar a tentativa de convencimento do ministro relator e dos demais ministros será oportunamente levada a conhecimento deles. Então, assim, em síntese, a peça pode não ter sido uma... realmente, porque o prazo é muito curto, o prazo de embargo são cinco dias, nós trabalhamos o final de semana o ano inteiro nessa peça, é um prazo exíguo para tanta argumentação, se você vai ver, é uma peça grande, mas foi o que a gente conseguiu dentro do que a gente trabalhou lá, levar nesse momento, o importante era interpor o recurso, no prazo, e ele foi interposto com todas as cautelas, agora o trabalho de convencimento vai até a data de julgamento, que ainda não está marcado. Bem, eu vou passar aqui agora, obrigada, Valmi, permaneça conosco, que tem muitas demandas que estão chegando aqui, vou passar para a Glaucia agora, a Glaucia, que é subsecretária de Gestão e Recursos, manda a Secretaria de Estado da Educação para sua contribuição. Ainda, Glaucia, eu vou insistir, porque eu estou até com a decisão aqui, na decisão do STF, autorizou a continuidade dos contratos já firmados com base na Lei 7.109 e na Lei 9.381 pelo prazo de 12 meses a partir da data da publicação do acordo, que foi em 31 de maio de 2022, ou seja, o prazo máximo foi em 31 de maio de 2023. A decisão do STF não impede o Estado do comando de continuidade das convocações já feitas. Está muito claro, o STF é a continuidade dos contratos já firmados. Os contratos, eu vou voltar a insistir, porque isso vai acontecer, contratos que agora, convocações que são agora três meses, que poderiam fechar agora em junho, julho, por que não o Estado já dá esse comando de continuidade, porque ele não está discordando, não estaria discordando da decisão do STF. Então, o contrato já firmado. Nós entendemos a decisão. Não se pode firmar novas contratações, convocações, mas as já existentes. Para que o Estado vai dispensar a pessoa, sendo que ela não vai poder mais contratar? É por isso que eu estou persistindo. Qualquer planejamento deveria partir do pressuposto de não dispensar ninguém. porque eu estou insistindo, porque eu estou deputada, eu sou professora. Eu sei que agora, em julho para agosto, começa a contagem de alunos em sala de aula, começa a redução de número de sala, aí impacta no quantitativo, aí começa a diminuir gente. Essa é a nossa realidade. Então, antes que tudo isso aconteça em uma avalanche que comece a demitir pessoas que não poderão ser novamente contratadas pela decisão do STF, até o momento, por que o Estado já não dá um comando geral de que os contratos firmados não podem ser dispensados? Porque vocês não vão poder contratar outra pessoa nesse momento. Aí você tem a proibição de novas convocações, proibição pelo STF, você tem a chance de manter o quadro de contratados, de convocados, mas aí o caso a caso, o caso a caso, ele está fora do contexto da escola hoje. que vocês correm o risco de perder profissionais que vocês não vão poder contratar mais, por decisão do STF nesse momento. Então, por isso que eu estou insistindo, que eu sei que a realidade da escola é essa. Daqui a pouco começa a contagem de aluno, fusão de turma, mudança no quadro da escola, numa situação completamente grave da escola não poder substituir os profissionais convocados, conforme decisão do STF. É isso. Então, eu vou te passar a palavra. Enquanto eu vou te passar a palavra, na sequência, nós vamos ouvir os outros convidados da mesa. Nós vamos passar aqui o pedido de quem quiser se inscrever também, que tenham questões para depois do... Nós vamos ouvir ao microfone. Então, eu vou passar para a Glaucia, aí a gente pega as inscrições, vamos ouvir os nossos outros dois convidados, e a gente faz a escuta aqui também no chat, que tem bastante participação. Está bem com a palavra, Glaucia? Vamos lá, pessoal. Nós não estamos falando aqui dos cursos de semestralidade. Por quê? Quando a gente faz a convocação lá no início do ano, vocês são convocados até 31 de dezembro. O que acontece no meio do ano é aquele acerto de carga horária, que a gente faz a dispensa e nova convocação. Portanto, a gente não está fazendo isso. Não chegou nem a data de fazer, a gente ainda está aguardando toda a questão jurídica que o doutor Valmir explicou. Nós não estamos fazendo isso. Ninguém está sendo dispensado dos cursos de semestralidade. Então, vamos por partes. O que não conseguimos fazer, como o doutor Valmir estava explicando, é dar uma carga geral. Por quê? Porque eu tenho retorno de licença maternidade, que o efetivo está voltando para assumir a sua situação. Eu tenho licenças de saúde que não necessariamente vão ser prorrogadas. Por isso, ele está tentando explicar aqui que a gente precisa analisar caso a caso. Então, a questão do curso de semestralidade, nós não estamos... Está previsto, inclusive, esse acerto, se fosse acontecer ou se for acontecer, para agosto. Até lá, a gente já tem o cenário todo posto para a gente tomar as melhores decisões. O que a gente não consegue fazer é já dar uma carga para prorrogar qualquer substituição, porque a gente não tem um cadastro de reserva de deixar um professor contratado, já que o efetivo retornou para o cargo dele. Isso também é uma questão muito séria, que precisa ser estudada, que precisa ser analisada, com cuidado, com responsabilidade, tendo em vista a lei da responsabilidade fiscal, que a gente ainda precisa de observar. Eu entendo, gente, a ansiedade de vocês e também é nossa, porque, sim, é nossa, porque nós temos responsabilidade com os nossos alunos também. A gente sabe que essa decisão pode gerar um problema muito grande dentro das escolas e já tem gerado, com muitos alunos aí, sem ter esse professor. A nossa preocupação é grande e a gente está, desde o dia 31 de maio, CEPLAG, AGE e Secretaria de Estado de Educação reunidas, estudando, trabalhando, para que a gente possa resolver o mais rápido possível. Ok. Vou passar a palavra agora para Denise de Paula Romano, que é coordenadora geral do Sindicute, para que também traga sua contribuição ao debate. o pessoal que está nos acompanhando pelas redes da Assembleia, se quiser nos mandar dúvidas, questões, pode mandar pelo chat, nós vamos organizar aqui, daqui a pouco nós vamos registrar para ter os esclarecimentos. Eu quero também registrar nossa disposição de realizar novas audiências debatendo o mesmo assunto, porque eu acho que a situação é grave e nós precisamos do debate sempre público, com todo mundo tendo acesso a todas as informações. Vou passar para Denise para trazer sua contribuição ao debate. Na sequência, nós vamos ouvir o deputado federal Rogério Correia. Muito boa tarde. Cumprimentar a deputada Beatriz e, através dela, cumprimentar todas as mulheres que estão presentes na mesa. Cumprimentar o deputado Rogério Correia e, através dele, cumprimentar o representante do Estado que está remotamente. a nossa pauta de reivindicações historicamente sempre tem um item nesta pauta que diz realização de concurso público para os cargos vagos existentes. É um item que não sofre nenhuma alteração na nossa pauta de reivindicações. Então, a discussão a respeito de concurso público para nós está colocada desde sempre. E, como nós temos reuniões com o governo, nós sempre fazemos essa cobrança a respeito da realização de concursos públicos e da nomeação, no caso, do concurso de 2017 para suprir a necessidade da rede. Anunciado, trazido nesse momento pelas representantes da secretaria e por um processo de reivindicação que nós fazemos há muito tempo junto aqui com a Comissão de Educação, essas 1.030 vagas no dia 9 de junho e mais 1.000 vagas em julho, elas são fruto da nossa luta. Mas, diante do contexto e do volume de cargos vagos e do volume de profissionais, de profissionais do magistério que estão correndo risco com esta decisão, ela é insuficiente para sanar qualquer tipo de problema ou, pelo menos, para minorar o dano, vamos dizer assim, em relação à decisão do STF. Eu queria... Tem algumas questões que são importantes. Fica parecendo, fica parecendo aqui na audiência que o governo tomou conhecimento da necessidade de realizar ou de nomear hoje ou no dia em que o acórdão da decisão do STF foi publicado. Não é... Isso não corresponde à realidade dos fatos. O governo de Minas Gerais é reincidente. Tem três declarações de inconstitucionalidade, duas do STF, uma do TJ. Então, é uma situação que já está colocada há muito tempo. e dizer agora da exiguidade do tempo, por exemplo, para se programar e reorganizar um concurso público, não resolve o problema. Nós estivemos aqui em uma audiência, a Ana Costa ainda era subsecretária de gestão de pessoas à época, foi antes da pandemia, e ela nos disse aqui, junto com a representante da CEPLAG, que veio à época, se não me engano era a Helga, dizendo que estavam sendo realizados estudos para a realização de concurso público. Há, no mínimo, dois anos atrás, porque nós tivemos dois anos de pandemia, então, no mínimo, dois anos atrás, a secretaria já havia trazido a esta comissão uma discussão de que havia um estudo sendo elaborado para, eventualmente, a realização de concursos públicos onde não havia, à época e continuou não havendo, concurso público vigente. Porque o concurso de 2017 não foi para todos os cargos vagos, não foi para todas as disciplinas e também não foi para todas as regiões do Estado. Nós estamos insistindo aqui que é necessário que se nomeiem os excedentes, mas também com a leitura de que é necessário a realização de novo concurso, porque o número de vagas é infinitamente maior do que o número de servidores que estão aprovados neste concurso de 2017. Então, nós não podemos utilizar a conjuntura e a decisão do STF para tentar mascarar uma realidade que é imascarável. Nem sei se essa palavra existe, professores de português, depois me corrijam se estiver errada. Não tem como mascarar, não tem como tapar o sol com a peneira. O governo de Minas Gerais, e aí eu vou utilizar aqui a própria fala do procurador, que está representando o procurador-geral, está descumprindo o preceito fundamental da Constituição, que é a realização de concurso público de provas e títulos para provimento de cargos na administração pública, no caso aqui na educação. É descumprida a Constituição. Mais uma vez, não é, gente? É descumprida a Constituição Federal no ordenamento constitucional de realização de concurso público. E, para além disso, porque nós representamos todos os trabalhadores em educação, tanto efetivos quanto contratados. Na própria peça do Estado, a gente grifou aqui, tem um quadro dizendo do número de contratos... Eu sempre grifo e perco depois, mas está aqui. No número de contratos temporários que foram feitos no mês de maio, somente no mês de maio. Licença para tratamento de saúde, 4.596 cargos. Licença, gestação, maternidade, paternidade. 451 licenças, que tiveram início no mês de maio. Demais substituições, férias-prêmio, substituição de cargos etc. 1.508. Neste recorte, de primeiros 15 dias do mês de maio, nós já tivemos 6.555 contratos para suprir necessidade temporária que não são de cargos vagos. 6.555 em 15 dias do mês de maio. Se nós fizermos uma... Eu não sou estatística nem nada, nem professora de matemática, mas se fizermos uma projeção e uma média desses números, o número de servidores contratados que deveriam ser contratados para o restante do ano é muito maior do que esse. Então, é necessário que se tenha uma saída, e aí eu vou corroborar aqui com o que a deputada trouxe, do ordenamento de prorrogação das licenças, desculpe, dos contratos que estão vigentes, para que o Estado tenha aí um contingente que ele possa trabalhar enquanto permanece a decisão, para que os servidores que são convocados e que para substituições temporárias não sejam mais prejudicados ainda. E aí eu queria fazer mais uma questão que é importante. Já tem alunos, a carga horária dos alunos já está prejudicada nesse aspecto, porque nós já temos situações em que o aluno, em que a escola está sem o profissional para atuar nas disciplinas. Nós já temos prejuízo da carga horária dos alunos no Estado de Minas Gerais em decorrência da decisão e em decorrência da suspensão de novas convocações que foram ordenadas dentro do cumprimento no entendimento da secretaria. Nós já temos isso acontecendo. Nós já temos servidores que foram retirados, professoras que haviam sido designadas para substituição de curtos períodos, que foram retiradas da sala de aula, porque a designação, desculpe, a convocação delas havia acontecido a posteriori da data limite que o Estado estabeleceu. Aliás, posteriormente, estavam na sala dando aula, foram retiradas da sala, com educação, inclusive a professora disse isso, que o pessoal que a retirou da sala da direção da escola pediu desculpas, que estava cumprindo a determinação. E os alunos estão lá sem aula. Os alunos continuam sem aula, porque a professora não pôde ser designada, não pôde ser convocada. Aliás, teve o QI de tornado sem efeito, foi dispensada. Então, nós temos esses problemas. E aí tem uma questão que acho que é importante, para que o STF... Primeiro que o acórdão já foi publicado, a decisão já foi tomada. Os embargos de declaração são pedidos de tentar modificar ou ajustar alguma coisa da decisão. Se a decisão já está tomada, o acórdão já foi publicado, a decisão de inconstitucionalidade não será modificada. Ela não será modificada. Até porque o governo de Minas é reincidente. É reincidente. Tem uma coisa, deputada, para finalizar o raciocínio aqui. quando a gente tem os alunos na escola que toda semana estão na sala do diretor por algum problema. Toda semana? Toda semana tem alguma coisa. O menino fica com a barra suja, já fica marcado. Antes do menino abrir a boca, já está condenado, porque ele tem vida pregressa. Ele já tem uma trajetória. Vou fazer uma analogia aqui com o governo de Minas. O governo de Minas tem vida pregressa no STF em relação ao concurso. E não é só o governo... O governo de Minas tem vida pregressa. Nós já tivemos declaração de inconstitucionalidade de Lei 100, que foi efetivação sem concurso público, que trouxe grandes transtornos para a categoria, e que nós denunciávamos à época que era necessário concurso público. Nós já temos três declarações de inconstitucionalidade em um período curtíssimo de tempo. Essas declarações, em um período curto de tempo, demonstram que a Barra de Minas Gerais, nesse aspecto de concurso público, lá no STF, já está comprometida, vamos dizer assim. E, mesmo assim, o Estado insiste em pedir prazo sem apresentar, e não foi dito aqui qual é o cronograma, um cronograma de realização de concurso público. Porque vir aqui, e como nós já estamos aqui há muito tempo ouvindo e finalizando aqui a nossa intervenção, para poder ouvirmos, para ter tempo de ouvir as pessoas, há muito tempo, nós já estamos participando de audiências aqui que debatem vários temas, sempre que voltam ao mesmo tema, porque nós não conseguimos avançar na solução das questões que a gente apresenta aqui, como demanda, no caso, nós, o sindicato, na mesa de negociação, e apresentamos aqui também através das audiências públicas. Tem que realizar concurso, tem que solucionar o problema realizando concurso público, não só para esses cargos de professor, especialista e inspetor, que tiveram essa declaração de inconstitucionalidade agora, mas para todos os cargos, porque a situação dos administrativos também é a mesma, contratações recorrentes, porque o Estado utiliza da legislação para burlar a Constituição e não realizar concurso público. Então, essas são as questões que nós gostaríamos, que nós trazemos aqui. E vou reiterar a pergunta, mesmo porque os estudos para a realização de concurso público já estão sendo feitos há bastante tempo, quando será a publicação, qual é a programação para a publicação de um edital para a realização de concurso público, porque a lei eleitoral não veda a publicação de edital. Então, qual é a perspectiva do governo para a apresentação de concurso público para suprir, além das 21 mil vagas de excedentes que têm condições de serem supridas, as outras, mais de 60 mil vagas, que continuarão com cargos vagos, porque o concurso só tem condições de nomear essas 20 e poucas mil pessoas. É isso. Obrigada, deputada, e obrigada às companheiras, aos companheiros que estão, desde cedo hoje, viajaram a noite toda, nós já fizemos a nossa tarefa de denúncia do calote que nós levamos, que o governo faz conosco, e agora aqui também exigindo o concurso público, nomeação e a solução da situação, garantia para os convocados, que estão há anos no Estado, porque o Estado há anos só nega o direito do trabalhador de ter o vínculo através de concurso público, porque não realiza concurso. Obrigada. Obrigada, Denise. Passar às considerações o deputado federal Rogério Corrêa. Deputada Beatriz Siqueira, primeiro, agradecer o convite à reunião. Perguntaria a vossa senhora se eu posso fazer uma pergunta para a representante, a Glaucia ou a... A Quênia. A Quênia, se pudesse me responder, que diz respeito exatamente no término da fala do sindicato da Denise. é se o governador já orientou vocês a iniciar o procedimento de realização de concurso e para qual data? Quênia. Quênia? Por Quênia. Deputado Rogério Corrêa, eu vou repetir aqui a minha fala inicial, onde a gente tem orientações desde o ano passado para estabelecer estudos para a realização de concurso. A gente, como eu falei, a gente não tem data neste momento, mas os estudos estão sendo realizados e, como vem sendo sendo no Estado, a gente vem mantendo sempre um concurso na educação vigente. A gente tem um atual concurso vigente até 2014 e a perspectiva é que seja publicado a edital antes mesmo do vencimento desse concurso de 2024. Então, a gente vem trabalhando sempre com a manutenção de um concurso vigente na educação. E, desde o ano passado, a Secretaria de Educação vem trabalhando com a realização de novos concursos. Se eu entendi, apenas em 2024? Não. Teremos? Não. A gente tem um concurso vigente, de 2017 até 2024. E a gente vem trabalhando para a realização de novos concursos. O que eu ressaltei é que o Estado... E mesmo porque a gente não estava trabalhando com a vigência de 2024. Essa vigência de 2024 foi em decorrência da suspensão de prazos. Então, esse concurso, ele tinha uma redução de prazo, ele vencia agora no início de 2023, ele teve prorrogação. Então, o nosso planejamento era de realização de concurso antes do término desse atual. Então, eu estou dizendo que a Secretaria de Educação, juntamente com a Secretaria de Planejamento, já vem adotando as medidas para a apresentação de um cronograma de novo concurso. A Secretaria de Educação, nesse mesmo formato, já apresentou à Secretaria de Estado de Planejamento um pedido recente de concurso. Então, está lá, na Secretaria, em análise do COFIN, já um mapeamento para concurso no âmbito da educação. Com relação ao concurso de docentes, ele, de fato, não foi iniciado, não existe um pedido formalizado, uma vez que a gente estava em andamento, cumprimento desse edital. Então, são essas informações de hoje. Eu não entendi. A solicitação que tem é para qual concurso? O concurso da área de administrativos. Então, já houve um pedido formalizado na Secretaria para a realização na área de administrativos. Com relação aos professores, a gente tem hoje o concurso vigente. Eu ressaltei aqui e a Glaucia também, com relação aos estudos para aproveitamento dos excedentes. E, concomitantemente, paralelamente, aí a Secretaria de Educação, a Glaucia pode complementar aqui a minha resposta. E vocês conhecem bem claramente esse processo. essa demanda, ela acontece, assim, é uma demanda que ela vai se alterando ali quase que a cada semestre, de acordo com o perfil do efetivo. Então, é importante a gente ter clareza do nosso quadro e o planejamento adequado para essa substituição. Pois não, deputado? Não, eu agradeço. Pois não. Antes de devolver a palavra, deputado, agora eu que fiquei com uma dúvida. Secretaria de Estado da Educação, ela já pediu autorização para elaboração de concurso para suprir as vagas de professor e especialista? Não. Pode administrar. Então, foi o que eu entendi. Eu devolvo a palavra para as considerações, deputado. Antes disso, deputado, a secretaria não vai pedir? Glaucia. A secretaria não vai pedir autorização para realizar concurso na área de especialistas? professor e inspetor? Fala de novo que não deu para ouvir. Eu não sei se o seu microfone está desligado. Acho que está... Agora ligou. Já estamos com tudo pronto para encaminhar para a CEPLAG. A nossa situação, gente, é a que eu falei para vocês. Eu preciso analisar. Onde tem concurso em aberto, aproveitar os excedentes para eu não ser injusta. Gente, está tudo encaminhado. Eu não tenho como colocar um cronograma para vocês. assim como o Kenyan... Pessoal, eu não tenho como colocar um cronograma para vocês, assim como o Kenyan explicou, porque tem o processo para a gente fazer o concurso. Beatriz... Eu entendi. tem os passos procedimentais para a gente concluir esse cronograma e poder anunciar. Entendi. Vou devolver a palavra ao deputado federal Rogério Corrêa. Eu agradeço, viu, Glaucia e Kenyan pela participação também, mas eu queria primeiro parabenizar a deputada Beatriz Siqueira, pela realização dessa audiência, que ela é importantíssima, ela é fundamental. Eu fiquei, eu iria hoje cedo para Brasília, no primeiro voo na parte da manhã, e divido essa audiência, Beatriz, eu adiei para agora à tarde, terminando aqui, eu vou precisar de ir para o aeroporto, nós temos sessão lá ainda, mas a situação é tão grave que eu não poderia deixar de estar em uma audiência como essa. essa situação, ela é muito grave. Imagina o que acontecerá se agora vocês já têm levantado problemas, e eu vi vários aí dizendo que nas escolas já tem alunos sem professor, o quadro já é grave. Imagina isso em fevereiro do ano que vem, com 50 mil pessoas, pelo menos professores, fora de sala de aula. Eu tenho dó do próximo governo do que assumir. Provavelmente não vai ser o Zema. Então, talvez... Daí a minha pergunta, porque se o governador tivesse o mínimo de preocupação com a escola pública, ele já tinha determinado imediatamente a abertura de um concurso. Por isso, a minha pergunta, ao ver a sentença do STF, o governador tem que dizer estou convocando o concurso imediatamente para suprir as vagas, pelo menos para tentar algum convencimento para o Supremo Tribunal Federal, doutor Valmir. A única forma de chegar ao ministro Lewandowski, ao STF, e agora pedir alguma prorrogação de pravos, se é que tem alguma chance, eu espero que tenha, eu torço para que a Advocacia Geral do Estado consiga alguma coisa nisso, por causa dos alunos, ano que vem, é dizer, o concurso está convocado e nós vamos suprir 60 mil vagas, que é o que falta, além de nomear agora as 21 mil vagas, não é isso? Que nós ainda temos excedentes que podem ser nomeados, além destas 5.637. Então, pelo meu cálculo, se agora o governo apressar em nomear os 21 mil excedentes, com mais os 5.637 que estão dentro da vaga, isso o DAG deixar, porque também as pessoas vão lá, já estão trabalhando há anos, se a pessoa tossir, tiver uma cosquinha na garganta, o DAG já não chama. Esse é outro problema que vocês deveriam olhar, viu, na Secretaria de Planejamento e Educação, porque o que tem de professor reclamando que não consegue ir para a sala de aula, porque já dá aula, mas o DAG não contrata, mas isso é outro caso. Mas fazendo o cálculo, se o governo agir rápido agora, ele poderia estar aí tentando nomear esse ano 27 mil vagas. O que o governo tinha que fazer é urgente, correndo, ele pode fazer, a legislação permite. E abrir um concurso para nomeação de mais 60 mil vagas, que é o que faltaria. Dizer 60 mil vagas é impossível? Não. Eu me lembro que eu estava aqui na legislatura passada e o governador passado nomeou 60 mil professores e professoras naquela época. Precisa de mais um governo do PT? para poder resolver o problema de nomeação na educação? O problema é que o governador Zema, ele trabalha com outro raciocínio. Me desculpem, mas eu preciso fazer o raciocínio político e administrativo que o governo tem funcionado. Politicamente, o que o governador faz, sempre, é julgar a culpa nos outros. é mais ou menos o que o Bolsonaro faz, o presidente Bolsonaro. Eles são almas gêmeas. Então, tudo deles é o seguinte, a culpa é dos outros. Então, eu perguntaria agora, a culpa é de quem, neste caso? Vamos julgar a culpa em quem? No STF? No PT? No Calil? No Servidor? Ou no Sindhute? Então, sempre a culpa é de alguém. Mas, olha, pessoal, é óbvio que haveria de ter um planejamento, desde o primeiro dia que o governo entrou, em relação a nomeações e contratações, em especial a realização de novos concursos, porque este não iria suprir todas as vagas, e o governo já deveria ter planejado um novo concurso e estas nomeações de forma mais rápida. Por que o governo não fez isso? Primeiro, aí eu vou querer ver as apostas que o governo fez. Vamos comparar. É porque a aposta é na privatização da pressão de serviço. Então, o governo apostou, por exemplo, na PEC 32, que é aquela do governo Bolsonaro, que o Zema aplaudiu e disse que era a melhor coisa do mundo, era fazer a PEC 32. O que é a PEC 32? É a privatização da prestação de serviço público. É poder fazer, através de decreto ou mesmo através de convênios, a passagem da escola pública para a escola particular, inclusive com fins lucrativos. Como a PEC 32, felizmente, houve uma resistência enorme dos servidores públicos, da área de educação, da área de saúde, eles não conseguiram fazer que essa privataria no setor educacional e no setor público acontecesse. O governo aprovou na PEC, na comissão especial, mas não teve 308 votos para fazer privatização lá na Câmara Federal. Então, o Zema ficou esperando, achando que ele privatizaria tudo, privatizaria tudo, através de um decreto, de convênios, entregando a escola pública. Talvez a aposta tenha sido nessa. Tanto é, a deputada Beatriz colocou, me lembrou muito bem, as mãos dadas, entrega para os municípios. Então, não precisa de concurso público, não precisa nomear, vai entregar para os municípios, deputada Beatriz. Então, para que vai nomear? Entrega tudo para os municípios. Já é uma parte grande do ensino fundamental que ele não planeja fazer os concursos, porque ele planeja entregar para os municípios. E vem o outro projeto, que é o SOMAR, que é para terceirizar, aí, neste caso, especialmente o ensino médio, e entregar para OSCIPs, etc. Tem uma outra modalidade que eles agora estão apostando nela, chama homeschooling. Homeschooling é educação domiciliar. Aí não precisa de escola pública. Contrata a escola privada para fingir que os alunos estão aprendendo em casa, sendo que não existem condições reais disso e nem é, vamos dizer, recomendável, do ponto de vista pedagógico, que o aluno fique em casa e não tenha, na verdade, vínculos com os outros colegas, etc. Não tenha, na escola, o fazer mesmo da sua formação pedagógica, social. Então, substitui pelo homeschooling, a modalidade que a Câmara Federal, infelizmente, teve a coragem de aprovar, mas que certamente no Senado isso não passa e o Supremo vai proibir. Mas a aposta que foi feita, veja bem, é PEC 32, mãos dadas, SOMAR, homeschooling, a única aposta que não teve é na única que deveria ter tido, que é fortalecer a escola pública. E, depois da pandemia, foi isso que nós vimos. Então, o normal, por isso eu fiz a pergunta, é se o governador já deu a ordem imediata, forte, firme, dizer, faça o concurso público, realize imediatamente. Se ele não faz isso, apenas me faz realmente ter a convicção, agora convicção com certeza, com provas de que realmente não existe uma preocupação com o serviço público. Essa é a primeira medida. A segunda medida, essa que o doutor Valmir disse que está fazendo, nós vamos torcer para que o Supremo tenha piedade da gente aqui. Mas ele não fará isso, porque não se trata de uma questão de dó, de pena, se não houver uma demonstração de que o governo vai cumprir a Constituição. A Constituição que está valendo não é do homeschooling, não é do somar, a Constituição que está valendo não é do Mãos Dadas e nem é a PEC 32. A Constituição que vale é o artigo 5º que diz que a educação é obrigação do Estado e é direito do cidadão. Essa é a Constituição que vale. É a Constituição de 1988, que eles tentam revogar lá e cá e não conseguiram revogar. Então, por isso é que o Estado de Minas Gerais está virando este caos na educação, que o governo Zema é o responsável. Não adianta dizer que é o governo passado. O governo passado pode ter lá os problemas que forem, que se acharem, etc., mas, neste caso, ele fez uma nomeação de 60 mil pessoas, com muita luta do sindicato. Beatriz era coordenadora, eu participei aqui como deputado estadual e nós fomos acompanhando e cobrando mensalmente. Quantos já foram nomeados? Faltaram tantos, a gente parecia meio chato. Dessa vez nomeou mil a menos do que programado. Então, eu vou nomear ano que vem, em vez de 1.500, vou nomear 2.500. Ótimo. Nomeou? Nomeou. Fomos fazendo a cobrança, pessoal, porque isso é garantir escola pública. Então, eu acho que a única solução que existe agora é o governador modificar a sua determinação de privatizar o serviço público, a educação pública, e passar a cumprir a Constituição, determinar imediatamente a realização do concurso público. E ele tem que ser feito agora. O governo já tem que iniciar o processo de realização do concurso público. que ele pode fazer durante o processo eleitoral a realização do concurso público. E, ao mesmo tempo, o que for possível fazer, desde que o governo dê demonstração, nós podemos tentar também, na Câmara Federal, olhar para o ano que vem, não estabelecermos o caos de, de repente, chegar o Beatriz Queira. Já pensou? Em fevereiro, 50 mil, 80 mil pessoas não puderem ser contratadas. Eu estou dizendo 50, que eu estou aqui achando que o governo atual vai nomear os 21 mil, mais os 5 mil. Então, faltaria aí uns 60. Como é que 60 ou 80 mil professores, no ano que vem, como é que nós vamos começar as aulas? Não vai ter homeschooling, pessoal. Não vai ter mandado tudo para os municípios e nem vai ter conseguido privatizar o ensino. Ou seja, os alunos ficarão sem aula. Além dos professores sem emprego, os alunos ficarão sem aula. imagina quantos milhões de alunos terão esse problema ano que vem. Nós estamos à disposição. Agora, é preciso que o governo haja. Bem, porque tem razão, novamente, a deputada Beatriz Serqueira. A Assembleia Legislativa não pode, neste caso, substituir o governo e fazer um novo projeto de lei, etc. Só para terminar, essa questão de que, não, o doutor Valmir falou, sempre vão ter contratados. Olha, mais ou menos. Primeiro, a quantidade. Uma coisa é ter contrato para substituição por licença de gravidez, outra coisa por licença de saúde. Isso são os casos específicos. Por isso, o Supremo disse, não é o que está acontecendo, e não é mesmo. Isso é algo. Mas, olha, aqui em Belo Horizonte, na prefeitura, desde a lei orgânica de 1990, e a partir daí, que não existe, em Belo Horizonte, não existe a figura do professor contratado ou trabalhador contratado nas escolas municipais. Porque houve uma decisão da lei orgânica de 1990, eu era, na época, vereador em Belo Horizonte, e a lei orgânica definiu que não haveria contratações ou convocações, que só poderiam haver professores nomeados por concurso público comando a Constituição. E assim foi feito. Na época, era vereador comigo, o também ex-presidente do Sindiúti, Fernando Cabral, que era vereador, e nós dois bancamos isso na lei orgânica, o Patrus foi relator e incluiu na lei orgânica isso. Disseram que nós éramos loucos, que haveria uma ausência enorme de professores nas escolas. Não. A prefeitura, todo ano, desde lá, passado vários e vários governos, ela tem os seus concursos, nomeia normalmente todo ano, e quando há vacância por gravidez, por doença, etc., o professor faz uma dobra. No estado, as dobras estão sendo perseguidas. O professor que poderia dobrar também tem uma série de empecilhos agora. Isso nós fazemos aqui na Prefeitura de Belo Horizonte para que não tenha necessidade de convocação. Então, no limite, isso poderia vir a acontecer. Mas, mesmo que nós não trabalhemos com essa excelência, vamos dizer assim, que é o que seria o correto, e você não teria necessidade de contratação, seriam todos, portanto, professores nomeados através de concursos públicos, e que poderiam fazer dobra para suprir aquela vaga. Na pior das hipóteses, o que nós temos que pensar é algo que seja excepcional, e não substituir excepcionalidade por isso. Bem, isso é culpa apenas do governo Zema? Não. Isso vem acontecendo há muito tempo atrás, que vem se fazendo essa gambiarra de substituir o concursado e o nomeado por contratos que viram permanentes. É feito há muito tempo. É verdade que o governo passado buscou resolver isso e nomeou 60 mil. Se este governo tivesse mantido o mesmo cronograma, provavelmente nós teríamos hoje um quadro de praticamente quase todo, em mais quatro anos, o mesmo ritmo, nós teríamos hoje sem esse problema, estaríamos hoje sem essa discussão aqui. Então, foi uma opção de governo, lamento dizer. Acho que o governador Zema tem que agora, via público, dizer quando é que ele inicia a realização do concurso. Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Acho que é o mínimo que essa audiência tem que ter. Então, deputado Beatriz, eu parabenizo você. Saio daqui muito preocupado, com o que eu vi, com a situação do Estado. Vou passar isso lá em Brasília. É preciso que o Brasil saiba o que está acontecendo aqui e o risco, inclusive para o Supremo saber, o risco que nós temos do ano que vem. e não iniciarmos o ano letivo. O risco é esse. O risco é de nós não iniciarmos o ano que vem o ano letivo, porque como é que nós vamos começar o ano letivo com 80, 90 mil ausentes de professores? Não tem jeito. Você não começa o ano letivo, não tem como começar o ano letivo. Esse é o risco que nós estamos correndo, sinceramente, por completa falta de estratégia do governo do Estado. Muito obrigado, deputado. Deputado, nós que agradecemos a sua presença e participação. Vou suspender os trabalhos por alguns minutos. Tem participação no chat. Nós vamos fazer a escuta das inscrições e depois a gente volta para a mesa com encaminhamentos. Está bem? Nós vamos... Eu vou fazer um pedido. As inscrições têm à disposição o microfone aqui, têm os microfones nas laterais, a critério de cada um, onde quiser falar, mas seja muito bem-vindo a utilizar a tribuna aqui. E eu vou pedir intervenções que são questionamentos, dúvidas de até dois minutos, porque tem muitas pessoas inscritas, nós temos um prazo para audiência e para dar tempo de a gente fazer os encaminhamentos, porque acho que os encaminhamentos são muito importantes no caso dessa audiência. Então, fica um reloginho ali que todo mundo pode ir acompanhando e se auto-organizar. A primeira que nós vamos convidar é a Diliana Márcia. É Diliana Márcia de Barros, professora de Geografia da Escola Estadual Professor Moraes, Belo Horizonte. Depois da Diliana, Marilda Pereira, técnica da educação da SRE de Ouro Preto. Quando estiver faltando um pouquinho para dar os dois minutos, eu vou pedir para concluir, está bem? Diliana, seja bem-vinda. Boa tarde. Eu cumprimento todos em nome da deputada Beatriz Herqueira, que nos representa muito bem nessa casa. Eu fico pensando, se não fosse a Beatriz, dentro dessa Assembleia, para poder fazer essa audiência e dar a voz ao servidor. Eu sou da Escola Professor Moraes. O governo, cumprindo a decisão do governo federal, segundo ele, voltou as grávidas, gestante para a escola. com uma semana após ela ter que assumir e dispensar o professor de Química da escola, ela teve que sair novamente para a licença maternidade. Os alunos, são meus alunos também, pediram para eu perguntar até quando eles vão ficar sem professor de Química na escola? e também sem professora de Educação Física, que está com Covid. Também professor de Biologia, que no dia 30 desse mês encerra o contrato dele de licença com mais de ano, que a professora está em depressão e não volta para a escola com vários problemas de saúde, aguardando, provavelmente, a aposentadoria. e esse professor, como vai ficar a situação dele e dos alunos, sem professor da mesma turma, sem Educação Física, sem Química e sem Biologia? Eu estou aqui para representar, para cobrar para os alunos das 12 turmas da escola que eu sou professora, do ensino novo, ensino médio, também, que eu fechei em tempo hábil, que o superintendente da B notificou a diretora, eu trabalho com o segundo ano, tem aba para fechar o diário, mas novo ensino médio, o governo cobra o cumprimento da gente, mas até hoje não conseguiu colocar uma aba para fechar o novo ensino médio. Eu gostaria que tivesse a audiência pública para notificar o governo, as superintendentes de escola, superintendentes, que chamam o diretor de escola para notificar que não fechou a turma do ensino médio de segundo e terceiro ano e não tem aba para fechar as minhas 12 turmas que eu fechei. Todas as turmas só não consegui fechar o Bimestre. Os pais merecem respeito, os alunos querendo o boletim, os alunos querendo sair da escola transferência sem conseguir levar o boletim de transferência. É muita coisa que está acontecendo além da questão desse problema das convocações. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada, Diliana. Na sequência, Marilda, técnica da educação da SRE de Ouro Preto. E depois, na sequência, Gina, Maria, aposentada de Medina. Gente, a Marilda está aqui conosco. Não, Gina. Depois da Gina, Guilherme de Faria Graciano, professor de Sociologia. Não, Gina? Está aqui. Sim, Gina está aqui. Não, Boa tarde a todas, todos e todes. Glaucia e Kênia, eu penso a dificuldade que é para vocês estarem aqui. Eu penso que, quando termina essas audiências, vocês falam assim, eu joguei pedra na cruz, porque vai ser difícil, trabalhar para um governo desse. Se é difícil para nós, eu imagino para vocês, costurar essa colcha de retalhos. Nunca, Kênia e Glaucia, as coisas fecham. Essa engrenagem emperra de um tanto que nós que estamos no chão da escola, nunca chegamos à mesma conclusão que o governo do Estado chega. os estudos seus para concurso devem estar beirando um doutorado, porque tenha tempo que esses estudos começaram. E nós aparecemos na audiência pública, temos estudos, temos estudos, não chega. Eu tenho colegas que ocupam a vaga que é dele, porque ele é concursado e não foi nomeado há três anos, vocês acreditam? E eu fico me lembrando quando nós éramos contratadas, há muito tempo, com aquela quantidade de papéis numa pasta, e uma colega muito triste falou ao meu lado assim, em Gina, contratado, é primo carnal de cachorro. Olha, aquilo me bateu tão forte e não existia sociedade de proteção aos animais. Mas essa fala, até hoje, ela dói muito, porque eu fico sem querer acreditar. Sabe? Nessa fala. Quero falar para vocês que comecem rapidamente os estudos da lata de lixo do Mãos Dadas, porque já está pipocando. Não esperem o doutorado desses estudos para vocês assistirem o resultado lamentável que vai ser essa jornada dos mãos largadas que vocês estão deixando estar. Obrigada, Gina. Próximo é o Guilherme. Guilherme é professor de Sociologia na Escola Estadual Antônio Tomás Ferreira Rezende em Uberlândia. Na sequência, o Jonas William. Mas eu vou já registrar aqui alguns questionamentos que serão oportunamente respondidos aqui pela mesa. A Diana de Contazio pergunta ao Valmir. Para suprir a necessidade de convocação temporária em substituição, o Estado pode utilizar a suplência prevista nos artigos 115 e 116, inciso 1, do Estatuto do Magistério, visto que não contemplados no acordo do STF? Guarda aí a pergunta, Valmir. Mauro de Belo Horizonte pergunta. No caso do CICAUT, que é um curso de educação profissional em arte semestral que não tem em seus quadros servidores efetivos e, portanto, não se encaixa nessa justificativa de análise caso a caso. Os contratos serão automaticamente mantidos? E como será esse reajuste de cargo horário, uma vez que temos outras peculiaridades, além de não poder haver dispensa e recontratação? Eu acho que é CEPLAG ou Secretaria, a situação dos contratos no CICAUT. A Tereza Cristina de Ponte Nova. É urgentíssimo também um concurso para auxiliar de serviços da educação básica. Quando foi o último concurso para essa categoria tão sofrida do administrativo, que até há pouco tempo estava ganhando menos que um salário mínimo? Angel, de Bras Pires. Existe uma legislação no Estado que garante 30% de cargos vagos para movimentação de pessoal. Uma legislação para novas contratações deve ser construída. Guilherme? Jonas. Jonas William, que é auxiliar de serviços da educação básica. Você diz a sua escola para a gente. Jonas, por favor. Ana Lúcia, você é a próxima. Boa tarde a todos e todas. em especial o deputado estadual Beatriz Serqueira. Cumprimentar as companheiras também Denise e Romano da nossa coordenação. Meu nome é Jonas William, trabalho na escola estadual Augusto Lima. Eu quero trazer aqui uma reflexão. nós, na condição de designados, desde 1997, quando adentrei na rede estadual, passei por vários governos. E um deles foi o governador Tamar Franco, que chamou um concurso para todas as áreas da educação da rede estadual de ensino. E naquela ocasião foram quase 16 mil vagas para nós do setor administrativo, conhecido como ASB, que é da cantina, da portaria, somos bombeiros, somos eletricista, somos porteiros, somos disciplinários. E hoje eu pergunto o que somos? Se o artigo 37 da Constituição, a querida Carta Magna, em 5 de outubro de 1988, ela diz, tem que ser concurso público para função pública. Escola é função pública. Aí eu pergunto à sociedade, que preço é este? Que se barganha as funções de nós, educadores, educadoras, como se nada fôssemos do ponto de vista da cidadania, da construção de dias melhores. Como se pode falar apenas de um segmento e de uma responsabilidade que é a do Estado? e a sociedade tem que comprar essa luta, essa casa, pela seriedade que ela tem, pela sua própria história. Conclua. Nós queremos que haja concurso público para todos os segmentos da rede estadual de ensino. Muito obrigado. Obrigada, Jonas. Próxima é a Ana Lúcia, que é professora aqui de Belo Horizonte. Na sequência, Maria Catarina. Eu vou também registrar o questionamento da Zilda de Itajubá. Ela nos dá bom dia e diz Sou secretária de escola designada desde 2010. Como fica a situação desse cargo em comissão em 2023? Cargo de secretária de escola. Anja de Bras Pires traz três contribuições aqui. Me pergunto sobre a legislação e sobre a educação especial também. O direito deles está sendo negado. Estão à mercê da própria sorte. Esses casos são excepcionais. Nem concurso para apoio nunca teve. Ela ainda fala Os adoecidos não têm culpa. Precisam ser substituídos. A legislação não permite contratação em cargo vago, mas em substituição é necessária. Nossas escolas precisam de socorro. E também ela diz A questão dos cargos vagos precisa haver nomeações e concursos novos. E quanto aos cargos em substituição? Estamos ficando sem professores, alunos saindo mais cedo sem professores. Isso é muito sério. Com a palavra, Ana Lúcia. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento a mesa em nome da Beatriz Serqueira. E o que eu tenho que colocar aqui, eu sou aposentada, estou no estado desde 1967. Estou na direção do Sindhute e eu faço um plantão lá no Sindhute todos os dias. E o que eu tenho ouvido, gente, é muito triste, porque esta semana, o que que... Quando falaram que não foi dispensado ninguém, pessoas que tinham dois dias estavam trabalhando, foram dispensadas, três dias estavam trabalhando. E será que eu vou receber esses dois dias, esses três dias? Então, muitas vezes, eu não tinha resposta para dar. E eu fiz um atendimento também, que eu estou preocupada com esse atendimento, por quê? A pessoa ligou falando comigo e eu ouvi um choro atrás. E nisso, desligou, falou a primeira parte e desligou, ela falou comigo, o que que vocês podem me ajudar? Eu tenho uma professora aqui que é das mais bem classificadas para designação, mas ela está em um cargo que a professora não volta. E o contrato dela é feito de 30 em 30 dias. E hoje, ela chegou aqui na escola, quando eu a dispensei, nós tivemos que juntar para segurar essa pessoa, porque ela entrou em desespero. E eu ouvi o choro dessa pessoa. Eu não consegui identificar, porque eu tenho uma agenda onde eu anoto o nome da pessoa, o MASP, o telefone, para um contato futuro. E eu não consegui, mas fiquei muito preocupada mesmo. E são várias. Como falou que não dispensou ninguém, isso não é verdade. Eu estou... E a coisa que eu sempre falo com o pessoal, eu acho que esse governo não conhece Minas Gerais, porque Minas Gerais, para mim, não é um Estado. Isso é um país, são 853 municípios. E eu falo de cadeira desse assunto. Por quê? Porque eu visitei muito, eu visitei muitas cidades, Norte de Minas, Sul de Minas, porque eu fui do Conselho de Alimentação há muitos anos. Então, nós precisamos entender isso. O que está acontecendo com a educação cada dia pior? Então, eu gostaria que fosse olhado essas questões. Porque vem com a informação que não dispensou ninguém, e dispensaram foram várias pessoas. E esse caso me chocou muito, porque eu não consegui detectar de que escola e quem é essa pessoa, porque não me retornaram. E a pessoa está desempregada, porque o contrato dela seria renovado no dia 31. E ela não foi renovada. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Próxima é Maria Catarina. Essa questão, então, desses contratos de renovado de 30 em 30 dias. Por isso, eu insisti tanto na necessidade da prorrogação automática. A gente sabe que essa é a realidade. A Viviane de Murié, no sistema de governo, constam 100% nomeados. Mas muitos não assumiram, e já passou o prazo para tornar sem efeito as nomeações daqueles que não assumiram os cargos. Muitos cargos vagos se tornaram sem efeito. Os candidatos posteriores terão chances de serem nomeados também. É preciso tornar sem efeito as vagas dos não impostados. Por que o governo não faz um compilado dessas vagas para nomear? É a Catarina e depois a Vilma. A Catarina, que é professora e do Sindhute de Vinópolis. Bom dia a todos e a todas. Eu quero iniciar aqui uma fala muito interessante do governador. Tão logo começou a implementar a questão do pagamento do quinto dia útil, dizer que ninguém se iluda, não. Não tem governador nenhum bonzinho em relação a isso, não. É o pagô que nos retirou da gente mesmo. Mas ele disse o seguinte, olha, Minas ainda não está nos trilhos, o trem ainda não está nos trilhos. Não ainda chegamos num trem bala. Mas o que eu quero dizer aqui é que esse trem bala, senhor governador, não vai chegar, não. A custa dessa situação desumana que está acontecendo não vai chegar. E eu quero iniciar, o Sindhute postou na página dessa semana, uma coisa que a gente já sabia, mas são dados concretos, que foi a denúncia do leilão feito pelo governo Zema com projetos, mãos dadas. É dinheiro demais, gente. É muito dinheiro. Está lá. Nós temos que replicar isso. A segunda colocação, aproveitando também que estamos diante aqui do governo, me desculpa, Bia, sai um pouco, mas eu gostaria muito que alguém explicasse, porque essa voz da penura das licenças médicas e da questão de adoecimento, do IPSEN, que não vão entrar no que... É preciso explicar. Eles precisam da explicação desse novo modelo de licença médica. Por que mudou? O que aconteceu? É que ninguém consegue. Acho que tudo está no bojo. A segunda coisa que eu quero dizer, recado para o governo, que reter aí em nossas contas mais de 3 milhões do sindicato, essa categoria que é ali filiada e vamos ampliar, não vai ser motivo para a gente deixar de fazer a luta. Estamos aqui e vamos fazer. Parabéns para a gente. Eu queria apontar aqui que no 27º Congresso de Prefeitos de Minas Gerais, que aconteceu agora recentemente, em momento nenhum, e eu segui alguns passos, mas, querida deputada, o foco foi a questão da municipalização. Outra coisa, existem passos que eu venho falando há muito tempo, porque essa coisa imediata do governo fazer essas maldades, mas tem passos anteriores. E eu queria deixar registrado que esse maldito Sucém, cadastro único, que vai cada vez mais... Beate, só um minutinho. E a questão da municipalização, novo ensino médio, são situações que vêm sendo anunciadas para chegar nesse ponto. Muito obrigada, desculpe pelo tempo, mas tinha mais coisa, mas está bom. Obrigada. Obrigada, obrigada, Catarina. Eu que peço desculpas, mas, para dar tempo de a gente fazer os encaminhamentos com todo mundo aqui também, anunciar, gente, que a questão do ensino médio, a Comissão de Educação fará um debate público sobre o ensino médio e tudo o que está acontecendo. A perspectiva é que a gente realiza esse debate público agora no mês de julho. Vilma de Souza, que é a TB da Escola Estadual Coronel Camilo Soares de UBAR, a nossa próxima inscrita. Depois dela é a Zélia. Vilma, qual a palavra? Boa tarde, deputada e as demais pessoas da mesa. E eu gostaria muito de agradecer a Beatriz, a nossa guerreira que está aqui, que nos representa e que a gente sabe que a gente dorme lá enquanto vocês trabalham aqui em BH. E também parabenizar toda a educação, porque, às vezes, o governo não valoriza a gente, mas nós somos guerreiros, sim. Nós somos sucateados todos os dias. E agora eu vou defender a minha categoria, que é de ATB, como muitos que não estão aqui. Eu gostaria de ouvir do Estado, os representantes aqui, a incoerência. Nós não fomos atingidos pela decisão do Supremo, mas o memorando que chegou na escola dizia que férias-prêmio foi concedida substituição somente ao magistério. Eu tenho nove meses de férias-prêmio para tirar com previsão de aposentadoria para 2024. Eu terei direito à substituição? Muito obrigada, porque, até agora, eu não sei a resposta. Por garantia, eu preenchi meu requerimento e protocolei na escola, mas nós não seremos atingidos pela decisão porque nós somos administrativos. Então, acredito que eu tenho direito à substituição por férias-prêmio, mas o memorando não diz isso. Quando retomar para a mesa, Vilma, a gente vai ter as respostas, está bem? Ouvi a Zélia, a Zélia é professora de educação básica da escola estadual, doutor Pacífico Mascarenhas. Antes disso, só registrar a participação da Sandra de Padre Paraíso é pelo chat. Ela pergunta se haverá possibilidade de concurso para professor de apoio. E a Thais de Januária pergunta como vão ficar os alunos especiais que necessitam de professor de apoio. Muitos estão desamparados na escola e outros não estão indo por falta de professor. Sempre fui convocada para o cargo, pois não há concurso vigente para o mesmo. Zélia. Depois da Zélia é o Guilherme. Boa tarde a todos e todas presentes. A Beatriz, a Denise e as representantes do governo. Meu nome é Zélia, eu trabalho na cidade de Nimutaba, na escola doutor Pacífico Mascarenhas. Eu estou em ajustamento funcional por causa da minha voz. Tão logo chegou esse comunicado à diretora, porque o governo falou assim, que os gestores se empenhem em resolver os problemas. E na nossa escola, nessa data, quatro professores entraram de licença por causa da COVID. Foram os alunos, a especialista também, e aí a diretora chegou na biblioteca, que eu estou lá na biblioteca de apoio. E aí ela virou para mim e falou assim, se prepare, você vai para a sala. eu falei assim, eu? É, porque a PUB, que é a professora do uso da biblioteca, que tem que dar reforço para os alunos que têm dificuldade na aprendizagem, ela é todo dia jogada dentro da sala, não é? Eu falo que é jogada. É, porque ela dá aula de todas as disciplinas. E eu falei com ela assim, aonde? Eu estou em ajustamento funcional por causa da minha voz, e eu vou para a sala da aula de quê? Que hora? Ela falou assim, você vai dar aula de que precisar. Eu falei assim, então, eu vou mandar um ofício para você, que você me mostre na lei. Ela falou assim, o governo mandou, você tem que cumprir. Eu falei assim, eu não cumpro. E aí eu pergunto para a Secretaria da Educação, quando a gente faz greve, vocês cobram no rigor, a carga horária tem que ser cumprida. Na minha escola, faltou professor de ciências, de biologia, de história, de filosofia, de matemática. E é especialista. Como vai ficar a carga horária do aluno? Não pode contratar e não está contratado. Os alunos estão lá, porque aí a gente tem que fazer um malabarismo e um agravante. Os alunos são da zona rural, eles chegam na escola de manhã e nem tem como dispensá-los. E aí? Qual que é a responsabilidade do governo? É uma responsabilidade. Além da questão, vai ter concurso para professor do uso da biblioteca? Vai ter concurso para o ASB? Vai ter concurso para o ATB? Nós queremos é concurso. Muito obrigada. Obrigada, Zélia. Nós que agradecemos, chamar o Guilherme. Depois do Guilherme, o Flaviano. Nós já estamos nas nossas últimas inscrições. Obrigada. 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 Bom, acho que ainda... Boa tarde a todos e todas, na pessoa da minha coordenadora, Denise Romano, e da deputada Beatriz Chequeira, e também cumprimento as representantes do Estado de Minas Gerais, do governo, no caso. Pessoal, é importante, já foi muito dito aqui, que não se pode tampar o sol com a peneira. E a verdade é que esse governo prorrogou o concurso de 2017, que foi homologado, inclusive, pelo governo anterior, justamente para não chamar concurso público dentro do governo dele, porque ele foi eleito com uma política pública anti-serviço público. Isso é verdade, precisa ser dita, porque nós estamos sendo enrolados por um governo que até o momento não chamou o concurso público porque não está na sua essência, não está no seu projeto melhorar a qualidade da educação e melhorar a dignidade salarial dos seus servidores. É preciso deixar isso muito bem claro. E é o fato que, no ano de 2021, nós não nos esquecemos, ele praticamente deixou correr a revilias e os embargos declaratórios, quase que não se designa no ano de 2022. Isso é uma verdade, foi uma loucura o que ele tem feito conosco. Eu gostaria de relembrar aqui a minha colega de universidade, a Ana, uma professora designada que fica pegando substituição por substituição para tentar tocar a vida grávida, foi retirada de dentro de uma sala de aula na escola polivalente em Uberlândia, porque o Estado não honrou o seu compromisso com ela. Essas indignidades, essas coisas estão acontecendo dentro da escola pública. Eu sou um professor de sociologia, eu tinha aula no primeiro, no segundo, no terceiro ano, secretárias. Sabe o que o governo do Zema fez? Retirou as minhas aulas dos segundos anos. Não sei se as senhoras sabem quantas disciplinas um aluno do novo ensino médio no Estado de Minas Gerais tem, 21. E quantas dessas disciplinas são contempladas pelo concurso de 2017? Por Deus, o que nós estamos enfrentando aqui, pessoal, é uma campanha desenfreada de desmoralização e destruição da educação pública. Dos R$ 2 bilhões até esse momento não investido na educação pelo Estado de Minas Gerais, R$ 500 milhões foram utilizados para comprar e desresponsabilizar o Estado jogando nos municípios. Dentro da cidade de Tupaciguara, foi caso de denúncia chamada pela audiência da Comissão de Educação e Tecnologia, eu fui torcer ao meu braço, um capataz do prefeito lá, Francisco Néstor, me agrediu dentro da Câmara Municipal, anteciparam uma votação. O que aconteceu em Montes Claros é um sinal desse desgoverno. E o STF tem... Está muito bem claro para o governo Zema. O governo Zema tem que empossar os concursados de imediato e chamar concurso público para as próximas vagas que demandarão, inclusive, em cima desse projeto desastroso, que é o novo projeto do novo ensino médio. Fica aqui, Denise, nosso repúdio a todos esses ataques. Por fim, tem mais algumas coisas, quer dizer, as férias das ASBs, companheiras que deveriam estar, que deveriam sair de férias, já estão sendo intimidados. Você não pode sair de férias, porque eu não tenho quem substituir você aqui. Inclusive, essas são as mesmas que o Estado negligenciou as férias no ano passado. Aquelas falhas estão acompanhando o calendário escolar, não saíram de férias, agora estão trabalhando sem as férias necessárias. Obrigado, desculpe por a delonga, pessoal. Obrigada. Nós que agradecemos, Flaviano e depois Luiz Fernando. Boa tarde, presidente, deputada Beatriz, cumprimento todos e todas. Meu nome é Flaviano, sou de Timóteo, não sou professor, mas sou solidário a vocês, enquanto cidadão acompanho a dura luta de vocês há anos. E que eu venho aqui fazer esse debate aqui, deputada, é a questão desse memorando que foi editado, salvo engano, o memorando 22 e o segundo, eu não lembro o número, 25. Esse memorando não tem base legal nenhuma para a sua efetividade agora. E vou explicar para vocês e vou ter humildade se eu estiver errado. Vejam bem, a decisão do STF na DI 915, ela é muito clara em dizer qual é a data de prazo que inicia-se o cumprimento. O cumprimento que está lá na DI 915 é referente aos contratados, desculpa, os designados atuais, 12 meses a contar da data 30 dos 5 quando foi publicado. As exonerações estão tendo aí, através do memorando 22 e 25, não tem nenhuma conexão com o julgado do STF. Tanto é verdade, queridos e queridas professoras, e aí eu quero fazer esse debate aqui e vou ouvir o procurador do Estado para ver se ele tem um argumento, quando ele interpõe o embargo de declaração que foi feito ontem, suspendeu os efeitos do acordo do STF. Então, essa decisão do STF, que está agora em embargo, está suspenso. O artigo 1022 do CPC é muito claro, em embargo, suspende o cumprimento da sentença. Logo, não há que esse memorando ter base legal. O prazo para os 12 meses dos contratados que estão, sim, porque foi fixado no acordo. Agora, a questão desse memorando que foi editado no dia 1º de junho, não tem base legal nenhuma. Afirmo, reafirmo para todos vocês e gostaria de pedir à deputada que desse uma atenção especial nisso aí para cumprir, fazer algum instrumento legislativo para barrar esse memorando caso o Estado não revolve de imediato. Uma outra coisa que eu quero trazer para vocês bem rapidamente, que o meu tempo está acabando, é em relação à própria DEI 915. O Estado de Minas Gerais foi dito que várias vezes tinha reincidente nessa questão. E, de fato, é. Quando o TJ de Minas declarou a lei 1885-09 inconstitucional, ainda ele deu um prazo de três anos para o Estado regularizar. Esse prazo de três anos venceu em junho de 2021, janeiro de 2021. A DEI foi proposta em dezembro de 2021. O Estado de Minas Gerais inovou, buscou a nomenclatura, convocação, numa lei que é inconstitucional, tanto é que a DEI comprovou isso aí, e ficou dez meses, mais os três anos que o Estado deu de prazo. Então, realmente, esse governador que aí está não respeita o professor, não respeita a educação e não respeita o servidor público. Ele é contra o servidor público. Isso está muito claro. Então, é isso que eu queria fazer as contribuições. E eu penso que vocês, professores e professores, devem continuar a luta, porque a luta realmente é árdua para o professor em Minas Gerais. Forte abraço a todos. Obrigada. Luiz Fernando. E a última glória. Rodrigues. A gente registrar a presença da Vânia Aparecida, presidenta da Guarda de Congue Moçambique de São Bartolomeu do Reino de Nossa Senhora do Rosário. Você vê aqui conosco. Obrigada. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Denise, as representantes do governo e o representante que nos assiste virtualmente. A gente vem para a audiência pública, é importante que ela seja feita, e a gente vem aqui e se depara com uma série de falácias e contradições do governo Zema. Dizer que estão fazendo estudo para avaliar a viabilidade de realização de concurso público é dizer que não vai fazer concurso público. Porque uma coisa é dizer, vou estudar o concurso público, outra coisa é estudar a viabilidade do concurso público. com o governo que municipaliza e faz entrega das atividades públicas para a organização social, eu já sei qual é o resultado desse estudo. É de não realização de concurso público e de não nomeações. Inclusive, tem uma professora aqui, Célia, levanta a mão aí a Célia, primeira aprovada de educação física em Betim, de 17 vagas divulgadas, até hoje não foi nomeada. Ela passou dentro das vagas. Vocês não estão nomeando, a gente está discutindo nomeação das vagas de excedência, mas nem para a Célia, que passou na primeira colocada, vocês estão nomeando. Isso é o quê? E aí vocês municipalizaram em Betim 15 escolas. É claro que não vai nomear. Esse é o estudo que vocês estão fazendo. E aí eu queria dizer que o governo Zema é um governo mentiroso, entregão e privatista. Mentiroso, porque um governo que diz aqui na fala dos representantes que se preocupam com aluno, não deveria ter deixado os alunos sem nenhum suporte na pandemia. Isso não é se preocupar com aluno. Minha sobrinha é estudante da escola estadual e ficou durante todo o período da pandemia sem nenhum suporte do Estado. Isso não é um governo que se preocupa com aluno. Governo, entregão, porque o que vocês estão fazendo com a rede estadual, entregando para os municípios, é de tirar a responsabilidade das mãos do Estado. Em Montes Claros, em Betim, em São Jaquim de Bicas, que o projeto foi aprovado de um dia para o outro, chegou em um dia, foi aprovado o seguinte, sem discutir com a comunidade. Em Betim, em Matheus Leme, estou falando das áreas que eu acompanho. Então, entregão, mentirão, entregão e privatista. Privatista, porque vocês começaram a fazer o projeto de privatização e entrega da rede pública para organizações sociais. E a gente vivencia isso em Betim, porque a privatização por organização social é a total desregulamentação da educação pública. Por que vocês não se submetem mais à legislação da licitação? Porque tudo que é feito em Betim com a privatização, só manda o dinheiro a organização social, contrata, a organização social compra, a organização social faz tudo o que quer fazer e não tem sequer que prestar contas, porque, inclusive, o Conselho do Fundeb não consegue mais acompanhar. Governo e mentiroso, entregão e privatista. E é o governo das duas cartas daquela história, que um gestor assumiu o lugar de outro e o outro deixou duas cartas para esse que assumiu o governo. E disse, no momento de crise, você lê a primeira carta. E o governo Zema já está lendo a primeira carta. A primeira carta está escrita, coloque a culpa das suas crises no governo anterior. Só que essa carta já não serve mais, já está na hora de ler a segunda carta. e a segunda carta está escrita. Pede para sair e deixe duas cartas. Obrigada, Luiz. Glória Rodrigues, da Escola Estadual, Antônio Del Pino, do Dente Morales. Gente, quem quer... No retorno, quem quer começar? Cepag, Céia, Géia. Boa tarde a todos e todas. Eu venho aqui para confirmar o que o companheiro acabou de dizer, que o governo mente, o atual governo é um governo mentiroso. Lembrando, resgatando, a gente iniciou o ano letivo em 9 de fevereiro e nós, os contratados, só foram para a escola assumir o trabalho em março. Então, eu estou professora, estou professora e efetiva, a gente teve que segurar as pontas. Imagina adolescente sem professor, sem professora. Eles já voltaram da pandemia diferentes. Já tinham dificuldade de se concentrar, de estudar, de ler. Volta e sem professores, sem professoras. Então, já teve esse espaço aí, sem aulas. E ninguém comenta, ninguém fala, deixa quieto. Aí vem a greve e, logo após a greve, uma cobrança louca, desvarada, para pagar. Pagar. Mesmo sem levar em consideração que tem professores e professoras que estão em duas escolas. Isso é muito sério. Ninguém vai virar dois, três para conseguir pagar. Outra coisa que eu quero colocar é sobre a Bienal do Livro, que aconteceu aqui em Belo Horizonte. Algumas escolas da redondeza, de alguns municípios aqui da região metropolitana, tiveram transporte, que foi buscar na porta da escola, professores, professoras, alunos, estudantes, receberam cartões magnéticos. Os estudantes, cada um, 50 reais, e as professoras e professores, 100 reais. Chegaram na Bienal, muita gente, graças a Deus, para visitar. Não estou reclamando da Bienal, não. Viu, gente? Mas só que o sinal de internet não dava conta, muita gente querendo passar o cartão, não deu conta, voltou para casa sem gastar o dinheiro, aí fica uma dúvida, com quem ficou esse dinheiro, que só podia ser gasto lá na Bienal. Então, assim, é um Estado que está falido, não é, gente? E que contrata ônibus e que dá 100 reais para gastar com livro. O que eu mais desejaria era realmente ter uma verba para comprar livros? Porque, se eu for comprar um livro de 50 reais, para mim, pesa. E livro, a gente sabe que é muito caro, não é 50 reais. Então, era isso que eu queria deixar aqui, então, essa grande dúvida. Um Estado falido pode realmente fazer o que fez? Levar algumas escolas para a Bienal e com dinheiro para gastar? Não é isso? E agora? Realmente ele se preocupa com o aluno, com a aluna? Não, porque vão ficar sem aula. Na minha escola também, eu tive um momento de tristeza também. A professora, quando foi convidada a se retirar, gentilmente pela secretária, ela chorou, porque ela precisa trabalhar. A gente tentou consolar. E foi uma situação muito constrangedora. Isso foi segunda-feira, ontem. É anteontem. Anteontem. Então, é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Cristina. Nós vamos voltar à mesa, vamos começar pelo Valmir. As últimas questões que estão aqui conosco pelo chat. Precisamos de uma posição quanto aos cargos em substituição que seriam prorrogados. Douglas de Santa Luzia pergunta qual o prazo para realizar novo concurso para os cargos que não foram contemplados no concurso de 2017. A Tereza Cristina de Pontinova pergunta eu gostaria de saber quantos cargos vagos deixaram de existir em Montes Claros quando foram municipalizadas aquele número absurdo de escolas. Quantos servidores passaram no concurso público para uma vaga que não existe mais devido a diversas municipalizações que estão ocorrendo? Vocês têm esse número. A Nara de Boa Esperança. Eles deveriam ter cortado os novos contratos em cargos vagos. Assim seria certo. Agora, em substituição, não. Sara Regina de Licínia. Sou candidata classificada em vaga excedente do concurso vigente de 2017. Pebe, língua inglesa da Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida em Licínia. Há cargo vago. Sou a próxima da lista. Estou trabalhando na sobra de seis aulas. Se eu pedir demissão, poderei ser nomeada na escola? Então, esses são os últimos questionamentos. e passo para o Valmir para as considerações e esclarecimentos. Obrigado, deputada Beatriz. Vou pedir desculpas aqui que eu não consegui anotar o nome da pessoa que me fez a primeira pergunta. A respeito da utilização dos artigos 115 e 116 da suplência, eu vou pedir desculpas porque eu não consegui anotar o nome. Então, a princípio, eu entendo que não. Porque o 116, se for a referência foi 116 mesmo, o 115 apenas define o que é a suplência. E o 116, ele estabelece as formas de suplência que seriam a substituição e a convocação que foi aquela utilizada pelo decreto. Então, eu entendo que a princípio, direito não é uma ciência exata. Então, a princípio, o meu entendimento é de que não poderiam ser utilizados o artigo 115 porque ele não está no dispositivo da decisão do Supremo. Houve um outro questionamento, aí eu pude anotar, parece que foi o Júlio, que me perguntou a respeito do efeito suspensivo dos embargos. Se não me engano, é isso mesmo. Na verdade, Júlio, nós temos que lembrar que a gente está numa ação que tem características próprias e muito específicas, que é uma ação de impugnação direta. A ADPF, assim como a ADI, a ADC, são vias expressas, diretas, de impugnação ao contexto normativo frente à Constituição Federal. Então, há um entendimento do Supremo no sentido de que a execuibilidade, ou seja, a decisão, ela se torna execuível tão logo que seja publicada, na verdade, a ata de julgamento. Essa é uma decisão, assim, bem sedimentada na jurisprudência do STF. No entanto, nesse caso específico, o relator colocou a partir da publicação do acordo. Num parágrafo anterior do dispositivo da decisão, ele coloca isso. Então, a gente está tomando como base a data de publicação mesmo do acordo. E, por outro lado, depois da mudança do CPC, o artigo 1026 não prevê expressamente o efeito suspensivo aos embargos de declaração. Tem que ter uma decisão em situações em que houver probabilidade de dano, perigo real, que o relator possa conferir efeitos suspensivos aos embargos. E é nesse sentido que a gente está postulando lá perante o Supremo Tribunal Federal. Eu vou encerrar a minha participação agradecendo mais uma vez em nome da Advocacia Geral do Estado a possibilidade de participar do debate. Colocar à disposição, assim como toda a categoria dos procuradores de Estado, para esclarecer eventuais dúvidas e levando aqui comigo essas ponderações que são importantes para a gente poder conseguir reverter essa decisão beneficiando o sistema estadual de ensino que eu acho que é o aprendizado dos alunos que é o objetivo de todos nós aqui sentados à mesa, tanto a Assembleia como os representantes do governo, a Advocacia Geral do Estado e os profissionais de educação que estão lá na ponta e tem todo o meu sincero agradecimento pelo que tem feito pela educação no Estado de Minas Gerais e meu sincero apreço e admiração. Então, eu encerro aqui e me coloco à disposição agradecendo mais uma vez a oportunidade. Se tiver mais algum outro questionamento fico aqui ao inteiro dispor. Muito obrigado. Obrigada, Valmir. Passo as considerações à Glaucia Cristina, subsecretária de Gestão de Recursos Humanos, à Secretaria de Estado da Educação. Obrigada a todos. Sobre férias-prêmio, de ATB não estão suspensas. Vocês podem solicitar as férias-prêmio e podem usufruir. O que não foi autorizado é a substituição para essa categoria, mas isso não impede o usufruto. Pessoal, nós substituímos professor porque ele tem uma carga horária a cumprir, que é outra pauta que vocês colocaram. E a carga horária do estudante é premissa. A gente, até no órgão central, nas superintendências regionais de ensino, a gente autoriza os servidores a tirarem férias-prêmio e não gera substituição. Então, em nenhum momento estão sendo impedidos os direitos do pessoal, do administrativo, que tem o usufruto para solicitar. Carga horária do aluno, independente de qualquer situação, é uma premissa, porque a gente não pode, assim como vocês cuidam e zelam pelos nossos alunos, nós também entendemos, sempre, vocês sempre fazem isso. Então, sim, nós também. Então, a gente prima sempre por garantir para eles um direito que está na LDB, que está na Constituição, que é a nossa obrigação. Concurso, ele foi prorrogado por conta da pandemia, ele não foi prorrogado por outro motivo. A gente teve uma restrição pandêmica que atingiu todo mundo e, por isso, o concurso teve que ser prorrogado. Não tem outra justificativa para essa prorrogação. E aí eu encerro a minha fala e passo para a Kênia, para ela fazer as considerações. Obrigada, Gláucia. Passo as considerações à Kênia Duarte, subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Obrigada, Beatriz. Mais uma vez, agradeço. Obrigada, Beatriz. Mais uma vez, eu agradeço o convite de participação na audiência e esse espaço para poder alinhar as informações sobre o que vem acontecendo atualmente. reforço aqui a intenção do governo de finalizar as nomeações com relação ao edital 7 de 2017 e também a realização de novos concursos com base nos estudos finalizados. É importante a gente ressaltar, já foi dito, mas surgiram dúvidas também com relação ao administrativo. A gente está falando aqui do julgamento de inconstitucionalidade da lei 9.300, do artigo 38 da 9.381 e do decreto, por arrolamento, o decreto 48109. A gente não tem nenhuma vedação, não existe hoje, o doutor Valmir falou isso, com relação a 23.750, que ampara aí os contratos administrativos. Então, a gente tem hoje um escopo que é direcionado aos profissionais de magistério, que estão lá descritos no Estatuto do Magistério. Então, isso é importante ser levado em consideração nesse momento, embora reafirma aqui que a Secretaria de Educação tem feito estudos para a realização de concursos de uma forma geral. Não só no caso de professores, a gente tem, claro, um quadro muito maior, mais significativo, um quantitativo maior de professores de educação básica, mas a educação tem feito uma análise e estudos para abarcar todos os cargos da Secretaria. As providências com relação ao cumprimento do edital 07, de 2017, elas abarcam, tanto o Torna Sem Efeito, que foi trazido também, como a finalização das nomeações dentro do número de vagas ofertadas, como a nomeação de excedentes de acordo com as vagas disponibilizadas em cada um dos municípios e escolas. Então, tão logo finalizado, a gente provavelmente nas próximas semanas já vai ter informações atualizadas sobre esse processo e, assim como vem acontecendo até o momento, a Secretaria de Estado de Planejamento, que fala aqui em nome da educação também, está aberta ao diálogo. A gente tem sempre aí com uma periodicidade, reuniões agendadas, com as instituições representativas de classe e, nessas reuniões, a gente tem a oportunidade de estar trocando sempre essas informações. Mas, de qualquer forma, a gente permanece à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários e, sempre que necessário, também estar presente nesta casa. passo para as considerações à Denise de Paula Romano, professora e coordenadora do Sindhute. Então, obrigada, Bia, pela audiência, pela oportunidade. Gostaria somente de perguntar à Ken, representante do CEPLAG, e à Glaucia quando será a nossa próxima reunião. Nós já fizemos uma solicitação à CEPLAG para debater a questão da DPF e também pedimos uma reunião com a Secretaria de Educação. Estamos aguardando o agendamento dessas reuniões. Obrigada. Pessoal, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco. A gente teve uma intensa participação nos canais da Assembleia. Dizer que essa era uma audiência muito necessária, tem muita angústia na vida das pessoas, muitas informações que não estão e não estavam sendo prestadas. Então, ao finalizar essa audiência, nessa audiência foram anunciadas, então, 2.030 nomeações do concurso público, mil agora no dia 9 de junho e outras mil que serão feitas em julho. O Estado já apresentou embargo de declaração na DPF junto ao Supremo, mas, ainda assim, como encaminhamentos dessa audiência, nós vamos solicitar que o Estado apresente ao STF o cronograma de nomeações do atual concurso. Lembrando, tem quase 30 mil pessoas para serem nomeadas e o cronograma de novo concurso público. Entendemos que essas informações são essenciais para que o STF analise o prazo que o Estado está pedindo em relação à vedação das convocações. também foi anunciado aqui que, agora, no mês de junho, o governo está fazendo um estudo para as nomeações, além dessas 2.000, que o prazo seria junho. Então, nós vamos fazer nova audiência pública com este tema em julho, de modo que a gente vá acompanhando os encaminhamentos dados num assunto tão importante e tão relevante. Solicitamos que não haja nenhuma dispensa de convocados. situação é gravíssima e não pode ter dispensa, porque o Estado não pode fazer novas convocações. Então, não pode acontecer nenhuma dispensa de convocados. Então, fica essa solicitação nossa que nós vamos apresentar via requerimento, mas já estou fazendo-a aqui de forma pública. Então, são esses encaminhamentos nesse momento. Nós vamos dar continuidade a essas discussões, acompanhando o que o Estado fará, cobrando essas questões no sentido de que as pessoas possam acompanhar de forma pública o desdobramento dessa importante discussão para a vida das comunidades escolares e para a vida de mais de 90 mil profissionais da educação diretamente impactados e as suas famílias por essa situação que nós estamos vivendo, que é a terceira judicialização e declaração de inconstitucionalidade da forma de contratação que o governo do Estado, o governo Zemo Leva. É a terceira, duas no STF e uma no Tribunal de Justiça. Então, a necessidade do Estado avançar na política de nomeações de concurso e realização de novos concursos. Várias questões sobre o professor de apoio. Nós estamos com audiência aprovada aqui na Comissão de Educação especificamente sobre a situação do professor de apoio. Tentaremos agendá-la o mais breve possível para que esse assunto também possa ser pautado de forma pública e coletiva aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas e todos que estão aqui conosco, dos nossos convidados e convidadas, a Kenia, subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Planejamento e Gestão, a Glaucia, subsecretária de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de Educação, o Valmir, procurador do Estado, representando o advogado-geral do Estado, Denise Paula Romano, professora representando o Sindhuti, Rogério Correia, deputado federal que esteve conosco. Determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Uma boa tarde a todos e todas. a todos e todas.